e energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos parlamentares presentes que façam seu registro biométrico digital observando se a presença foi computada. A sessão será suspensa por alguns minutos. ...e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a debater a situação atual de exploração de nióbio realizada pela Companhia Mineradora de Pirocloro do Araxá, Comipa, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma o requerimento de número 1.258, barra 2019, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 1.2.8 do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a prestação de serviços da CEMIG na cidade de Matias Barbosa. Autoria, deputado Betão do PT. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Por gentileza, eu gostaria de saber o objetivo, na verdade, estar aqui marcado como sendo para debater a prestação de serviços, mas não foi apresentada a essa comissão anteriormente qualquer vício no serviço realizado em Matias Barbosa. Eu gostaria de ter mais informações para a gente poder, eventualmente, saber da real necessidade dessa audiência, da gente participar disso e inquirir esses convidados, porque não me foi apresentado antes, infelizmente, nenhuma mensagem sobre vícios no serviço em Matias Barbosa. Foi apresentada essa presidência, foi em algum momento lida na comissão, alguma informação, vindo ou do deputado Betão, ou de qualquer outra fonte, sobre vícios no serviço em Matias Barbosa? Não houve. Não houve. Bem, em Minas Gerais são de 153 municípios, e me parece que, sem a gente ter uma prévia informação sobre problemas, e a gente já marcar audiências e iniciar questões dessa natureza, sem antes ter um mínimo de informação sobre problemas existentes na localidade, a gente vai passar o ano inteiro fazendo audiências públicas, e ainda assim não será suficiente. Diante disso, eu gostaria que a gente, antes de votar o requerimento, que a gente solicitasse informações, enquanto Comissão de Minas e Energia, ao deputado Betão, para que nos indique a necessidade dessa audiência, a necessidade desse tipo de situação. Com a palavra, deputado Ulisses. Presidente, compreendo a posição do caro colega, mas é compreensível, deputado, e natural, por exemplo, nesse caso da iniciativa do deputado Betão, uma cidade onde ele atua, próximo, inclusive, à cidade dele, que ele conheça a realidade, e nós discutimos proposições de requerimento aqui nessa casa, inúmeras, ou seja, é da natureza, é legítimo do deputado propor isso. A sua proposta, acho que ela está no mesmo sentido. O que é o meu encaminhamento? Seguindo o procedimento da casa e a legitimidade de cada parlamentar aqui, que requer informações, e, neste caso, propondo audiência. A marcação dessa audiência é de autonomia do presidente, e, obviamente, em consenso com a comissão. Nós podemos, obviamente, adotar não só nesta ou demais, e eu acho que é um critério muito natural e básico, que a audiência só seja marcada caso tenhamos essas informações e venha decidir nesse sentido. Porque, caso contrário, vai marcar, vai aprovar, por iniciativa do deputado, a proposta dele, seguindo o procedimento natural aqui, de ser acolhido numa semana, apresentado na outra. Não vejo, apesar dessa opinião contrária, objeção no sentido de propor uma audiência buscando informações, que a gente aprova o requerimento dele, e a marcação dessa audiência, obviamente, será submetida à comissão, pós análise do presidente da comissão, apresentada a assessoria, apresentada a essa comissão, os argumentos necessários ou não. Então, acho que as duas coisas são viáveis. Aprovar e marcar só depois, ou apresentarmos aqui até que o deputado, ele, então, apresente esses dados para que a audiência seja, então, marcada. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, deputado João Vitor. Presidente, eu estou nesse parlamento aqui há nove anos, tive a oportunidade de ser vereador de Belo Horizonte. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o simples fato de um parlamentar entender ser necessária uma audiência, isso já legitima por si só a audiência. se há, por parte de um vereador numa Câmara, ou de um deputado numa Assembleia, um sentimento de necessidade de debater o assunto, de discutir o assunto, de participar, nós não precisamos de mais fato que esse para haver uma discussão, não. Esse é o sentido do parlamento, essa é a essência do parlamento, até etimologicamente. Parlamento significa falar, parlar. Essa é a essência do parlamento. Se um deputado agora, movido por uma informação que, às vezes, ele não quer expor nesse momento, até pela sua estratégia de construção de um processo investigativo, tiver que adiantar o que o motiva àquilo ali, perdeu a razão de ser, inclusive, do processo legítimo de audiência pública. Então, acho que o simples fato do deputado Betão é entender que é necessário fazer um debate mais profundo sobre o tema, sobre viagem espacial. Se ele assim entender, ele está legitimado pelos votos que ele teve. Então, me assusta muito, em tempos bicudos do país, onde a gente tem assistido noticiário, cada coisa escabrosa, é esse tipo de discussão aqui no parlamento. Olha, eu não sou do partido do deputado Betão, temos provavelmente linhas ideológicas, provavelmente, não, certamente, linhas ideológicas absolutamente antagônicas. Mas, querer discutir o motivo que leva um parlamentar a pedir uma audiência pública é de se respeitar os votos que essa pessoa teve na ONU, que o colocaram aqui. Eu não consigo construir o meu senso de democracia com esse princípio. Eu acho que a legitimidade do pedido do deputado se dá na sua vontade de fazê-lo, garantido pelos votos que teve. Eu não tenho condição de fazer juízo de valor do que está no âmago, no interior, da vontade de um deputado. porque, às vezes, ele tem todo um processo e uma estratégia de um acúmulo que ele tem de informações da sua região que ele precisa da audiência pública para aquilo, que ele precisa do debate mais amplo para aquilo, para estartar um processo. Então, certamente, o deputado Betão não fez isso sem motivo. E eu acho que o mandato dele necessita dessa legitimidade por parte dos colegas da Casa pelo simples fato de ele estar aqui eleito pelo povo democraticamente. Isso, por si só, o legitima para fazer qualquer pedido a qualquer uma das comissões da Casa. E eu acho... E aqui eu não faço um enfrentamento de pessoas, tenho enorme respeito pelo brilhantismo do colega, deputado Guilherme, que, para mim, é dos mais brilhantes, qualificados, deputados dessa Casa. Tem um futuro enorme porque eu tenho admiração pessoal, política, mas aqui eu faço uma defesa do processo democrático. E o que faço aqui é isso. É uma defesa intransigente do processo democrático tão agredido nos últimos anos no nosso país. Nós precisamos preservar a democracia. E nós não podemos partir para uma linha de questionar o que está no interior de um pleito de um deputado para fazer uma simples apresentação de uma audiência pública. Ele está legitimado pelo voto, pelo processo democrático, pela eleição, pela sua presença nessa Casa. E cabe a ele, na abertura dessa audiência pública, explicar e defender os motivos que o levaram a tal pedido. Mas essa aqui é uma casa plural, é uma casa do povo, é uma casa aberta, onde todos devem ser ouvidos, onde todos devem falar, onde todos devem participar. Quanto mais um deputado legitimado pelo mandato. Então, que fique claro, não é um enfrentamento pessoal, é uma defesa intransigente e aquele que, para mim, é o maior valor. Se chama democracia. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Guilherme. Agradeço as palavras de elogio, deputado João Vitor, mas me parece que a gente não está aqui diante de uma defesa da democracia ou coisa parecida. O deputado Betão tem toda a legitimidade para conduzir o mandato dele, para poder fazer as defesas e os procedimentos que ele entender mais adequados no mandato dele. Mas o que ele está requerendo aqui não é simplesmente um ato do próprio mandato, ele está requerendo que a Comissão de Minas e Energia, essa comissão, da qual todos fazemos parte, endosse uma atuação parlamentar, que é dele. E, para ele pedir esse endosso, para ele pedir essa assinatura embaixo do meu mandato, do seu, deputado Rafael, ele precisa me mostrar minimamente o que move esse desejo dele. Do contrário, eu estou dando um cheque em branco para o deputado Betão. E isso eu não posso fazer. Da mesma maneira que o senhor foi muito claro e muito preciso em dizer que representamos, talvez, correntes ideológicas distintas, e isso, de maneira nenhuma, exclui o espaço para o debate, mas isso faz com que o debate seja minimamente necessário. Eu não tenho como aderir integralmente ao que pleitei o deputado Betão sem que ele me explique, primeiro, quais são as razões que levam à necessidade dessa questão para que eu subscreva, e, principalmente, qual é a lista de convidados. Ou seja, ele está me dizendo que deseja fazer uma audiência com convidados e que eu apoie essa audiência enquanto membro da Comissão de Minas e Energia sem me dizer quem são os convidados. Quem que a gente está convidando? Porque, como comissão, nós estamos endossando isso. Quem estamos convidando? Não me parece que o pedido tal qual realizado contempla essas questões que permitam que a gente tome uma decisão consciente. O que se está sendo pedido pelo deputado Betão, infelizmente, é um cheque em branco que eu não posso passar. Eu não posso passar, seja pelo respeito com as pessoas que eu represento, com os votos que eu tive, eu não posso passar esse cheque em branco, muito também em respeito à atividade da comissão, à institucionalidade da comissão. Porque o que ele pede não é para simplesmente fazer uma audiência, ele pede para que esta comissão endosse uma audiência que ele pretende fazer. Isso é muito diferente, me parece que faltam os elementos para que a gente possa, nesse momento, decidir o pedido. Eu ficaria muito mais confortável enquanto comissão, enquanto um parlamentar, no respeito à atividade parlamentar e aos votos que eu tive também, se o deputado Betão explicasse previamente qual é a real necessidade da audiência, qual é o problema a ser debatido e também qual é a lista de convidados, porque estamos fazendo aqui, votando, deliberando sobre um pedido de fazer uma audiência com convidados que sequer sabemos quem serão eles. E aí me parece que esse cheque em branco é indesejável, não se justifique, que essa comissão poderia, creio até que deveria, solicitar ao colega Betão que apresentasse minimamente essa lista de convidados das audiências que ele pretende que nós endossemos e que assinemos embaixo. É o que determina o regimento, inclusive. Presidente, deixa só para não dizer que tem uma justificativa mínima do deputado Betão, ele coloca no requerimento dele, deputado Guilherme, que justifica esse pedido o fato das constantes e longas quedas de energia no município e a falta de retorno da empresa às reivindicações levadas pelos representantes do Legislativo de Matias Barbosa em visita à sede da empresa em Belo Horizonte, para não dizer que não tem uma justificativa mínima, com a palavra do deputado João Vitor. Eu ia fazer, eu já te agradeço e parabenizo pela sua sensibilidade, porque eu ia dizer exatamente isso, eu estou aqui há nove anos, eu nunca vi requerimento aqui ser apresentado sem justificativa, eu nunca vi, em nove anos que eu tenho em parlamento. Ia pedir exatamente o senhor para ler o requerimento, porque, pelo que eu me lembrava do que eu havia lido, do que minha assessoria havia me passado, tinha a explicação dele. E quanto à lista de convidados, presidente, o senhor como presidente da comissão sabe muito bem que quem envia o convite é o presidente da comissão, caberá ao senhor como presidente da comissão fazê-lo, esse envio dos convites. Então, presidente, olha, eu acho que é um requerimento absolutamente normal, corriqueiro, rotineiro, como tantos apresentados, aprovados, discutidos aqui, e acho absolutamente legítimo e natural que um deputado que representa uma cidade, que representa uma região, que apresenta as suas justificativas desses problemas com essa comunidade, queira discutir isso aqui na casa. Acho absolutamente corriqueiro o pedido do deputado Bertão e já antecipo meu voto, caso o senhor venha colocar em votação, favorável ao requerimento dele, como me manifestarei favorável a qualquer um nessa linha. Pela ordem. Pela ordem. O requerimento tal qual apresentado a justificativa, ok, diante da leitura da justificativa, creio que são apresentadas as razões, mas ainda necessitamos a lista de convidados. E isso é determinação regimental, ou seja, procedo à leitura do artigo 125A do nosso regimento interno, que acredito, seja do conhecimento dos colegas e que deva ser observado por essa comissão. O requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados ou audiência pública, indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem convidados. Isso é determinação regimental, que infelizmente não foi cumprida. Me parece que nos termos do regimento estamos diante de um requerimento que não pode, no momento, tal qual realizado, ser aprovado. O artigo 125 é muito claro em determinar que o requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados indicará os expositores a serem convidados. Essa indicação, infelizmente, não está presente. Olha, o requerimento já está em votação, foi colocado em votação. O regimento da Casa, deputado Guilherme, prevê que o senhor pode apresentar um requerimento para cancelar o adiamento dessa votação. Se o senhor quiser apresentar o requerimento, ele será apreciado por essa comissão. Caso contrário, o requerimento está em votação. senhor presidente, eu faço o requerimento do adiamento da votação para que seja cumprido o artigo 125A do regimento interno dessa Casa e que seja apresentada a lista de convidados no requerimento para a realização da audiência. Presidente, quero apresentar um outro requerimento assinado por mim, pelo deputado Ulisses, pelo deputado Leonid, para convocar o presidente da SEMIG para vir aqui prestar esclarecimento sobre o referido assunto. Convocar, não convidar. esse requerimento na outra fase, eu vou colocar em votação aqui então o requerimento do deputado Guilherme já está fazendo. Vai ser colocado então, deputado Guilherme, em votação o seu requerimento pedindo o adiamento dessa votação. Em discussão, presidente? Em discussão, o requerimento. Quem quiser votar contra o requerimento do deputado Guilherme para discutir? Para encaminhar, eu quero fazer mais uma vez a defesa, eu acho que entendimento só se encontra quando se quer. Então, eu coloco mais uma vez a defesa intransigente do processo democrático respeito à discricionariedade do mandato do deputado Betão. Então, eu encaminho contrário ao requerimento do deputado Guilherme. Os deputados que forem contrários ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha que fiquem de pé, por gentileza. Com três votos, rejeitado, então, o requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Em votação, agora, o requerimento do deputado Betão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Encaminhando, senhor presidente, acho lamentável que essa casa vá deliberar, vá votar um requerimento que não preenche sequer os requisitos do nosso regimento interno. É triste a gente chegar a uma situação em que uma polarização gera esse tipo de situação em que o regimento acaba sendo desrespeitado. A democracia começa com o bom cumprimento das regras e, infelizmente, elas estão sendo violadas nesse momento nessa casa. Pela ordem, para discutir, presidente? Para discutir, deputado João Vitor. Eu queria propor aos deputados, então, que a gente dê a determinação clara, para que não haja esse sentimento do deputado Guilherme de que o requerimento está incompleto. Vamos convocar, então, o presidente da SEMIG para vir debater esse assunto aqui, para vir falar de Matias Cardoso em respeito ao deputado Betão, porque nós vamos dar, então, quem está sendo convocado, no caso, o presidente da SEMIG em respeito ao colega Betão, ao seu mandato, à legitimidade do seu mandato e à região que ele atende. Presidente, bom, na verdade, eu não quero mais polemizar, porque a gente propôs uma audiência hoje aqui, obviamente, todos os assuntos têm sua relevância, mas é uma audiência extraordinária, que tem um mérito nela, que vale toda a atenção e eu acho que a gente não vale gastar... Deputado, eu estou achando que você está tirando aqui, mas só, mesmo respeitando o deputado Guilherme, discordar no sentido da forma como ele se posiciona, afirmando a irregularidade dessa comissão dos deputados. Nós temos opiniões aqui que devem ser respeitadas, o deputado Betão cumpre, sim, a forma regimental, o regimento é a base de trabalho toda a nossa aqui e seguindo o regimento, a comissão assim trabalha, acolhendo, aprovando e recebendo os nomes em seguida despachados pelo presidente. Sempre foi assim, funcionou. Se for, se na forma como o deputado questionou esta aprovação, nós teríamos que anular todo o procedimento regimental da casa aqui. Todas. Ou, se não, a absoluta maioria delas. Que é aprovado, o deputado diz aqui quem vai convidar, apresenta depois ao presidente, ou seja, há uma forma de trabalho aqui respeitada, legitimada, e que processualmente vem sendo conduzida por essa casa. Então, entendo a opinião dele, mas ela não pode ser da forma como diz, afirmando que nós estamos errados. Não é esse o entendimento. Mas, enfim, tocamos em frente, deputado. Em votação, requerimento do deputado Betão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado, então, requerimento com voto contrário do deputado Guilherme da Cunha, para ficar o registro, aprovado, então, o requerimento do deputado Betão. Em votação, requerimento de número 1396-2019, o deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, pede que seja realizada a audiência pública para debater a situação atual da exploração do nióbio realizado pela Companhia Mineradora do Pirocloro do Araxá, Comipa, com a presença do atual diretor-presidente da Comipa e da Codemig, autor, deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu quero até, posso, com a palavra, deputado Ulisses. até para ter a ver com a nossa audiência aqui, um bom dia a todos e a todas, faz parte, digamos, da introdução da audiência, mas, para que todos compreendam, esse requerimento está seguindo o procedimento natural da comissão, que é acolher e ser votado na sessão seguinte, esta audiência é fruto desse procedimento, nós apresentamos essa proposta dessa audiência em sessão anterior, aprovado, e estamos realizando, assim como, na sequência do que a gente pretende ao tratar esse tema importante para Minas, para a Assembleia e para a nossa comissão, que é a questão do Nióbio, da Codemig, da CBMN, da Comipa, ouvir a todos. Então, houve aí uma, talvez, uma contradição, ou talvez um mal entendimento de intenção, então, que este requerimento ao ser votado, já apresentado, então, já apresentado anteriormente, então, ninguém está mudando de opinião, há um procedimento do qual nós apresentamos a comissão, se houver daqui para frente alguma mudança de procedimento, é algo que vai ser tratado, obviamente, pela comissão, e assim, entendendo, a comissão aprovou, a semana passada, essa audiência que vai acontecer, nós estamos propondo, então, ouvir os atuais presidentes em uma outra audiência, e um novo requerimento para que, em outro momento, a gente ouça, da mesma forma, na mesma condição, a empresa. Então, nesse sentido, peço apoio dos nobres pares para que esta audiência, dando sequência à que nós vamos fazer neste momento, seja aprovada e tão logo agendada pelo presidente, a gente possa realizá-la. Em votação, os deputados que concordam com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1396, barra 2019. Ainda seguindo o raciocínio desta comissão apresentado pelo deputado Ulisses Gomes, eu informo aos senhores que nós estamos recebendo, para serem votados na próxima reunião desta comissão, dois requerimentos. Um requerimento de autoria da Comissão de Minas e Energia, os deputados que subscrevem requerem à vossa excelência nos termos regimentais que seja ouvido o presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, senhor Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, autoria, Comissão de Minas e Energia. Está acolhido o requerimento para votação na próxima reunião desta comissão. E o requerimento de autoria dos deputados João Vítor Xavier, Leonidio Bolsas e Ulisses Gomes, que subscrevem, requerendo, nos termos regimentais, que seja convocado o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para debater a prestação de serviços da CEMIG na cidade de Matias Barbosa. Também está acolhido o requerimento para votação na próxima reunião desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, com a finalidade de debater a situação atual de exploração do nióbio, realizada pela Companhia Mineradora do Pirocloro do Araxá, Comipa. Convidados da reunião, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ricardo Luiz de Araújo de Oliveira, ex-presidente da Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, e o senhor Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Obrigado. Muito bem, considerações iniciais, passo a palavra para o deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais, indago aos demais parlamentares presentes se desejam fazer uso da palavra. Pois não, então, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputados, deputadas, público que nos acompanha, queria agradecer à comissão por essa oportunidade, a todos os participantes, de forma especial, obviamente, os convidados por terem aceito o convite para que a gente possa aprofundar o debate sobre algumas denúncias ou estudos e questionamentos em função da extração de nióbio em Araxá. Então, eu não vou alongar muito, até porque a gente quer ouvir os convidados e, obviamente, a introdução tem muito a ver com o conteúdo que eles vão apresentar. Mas eu queria, de alguma forma, relatar alguma, no sentido da motivação, de como que a gente se interou desse assunto. É, de conhecimento da maioria, o interesse do governo passado, em meados de 2017, da venda de parte das ações da Codemig. E, ao acompanhar esse processo, dentro do governo, da Codemig, obviamente, aqui na Assembleia, nós vínhamos discutindo a importância disso. E, naquele momento, acompanhando esse debate, é sabido também que, diante desse interesse do governo e dessa proposição que o governo apresentou, investidores interessados requeriam da Codemig informações mais a fundo sobre a extração do nióbio, o quantitativo, enfim, estudos técnicos que comprovavam tudo aquilo que se apresentava. Isso, então, foi feito pela Codemig à época e vários questionamentos começaram a surgir com relação à forma, ao contrato, à gestão, a estudos que depois foram contratados pela Codemig à época, que apresentaram naquele momento digamos assim, vou colocar como dúvida, apesar de um relatório afirmar isso, mas eu acho que a gente tem que criar um procedimento aqui na comissão, obviamente, e essa é a proposta, de ouvir a todos para que a gente confronte essas ideias e essas teorias, digamos assim, que havia dúvidas, então, nesse sentido da, como o contrato prevê a paridade da extração de minério, nessa paridade havia um questionamento onde a extração estava sendo maior na área do Estado, ou seja, na jazida, naquela lavra que estava sendo explorada do Estado, então havia um questionamento sobre o quantitativo de extração, o que confrontava o contrato que prevê a paridade da extração. Da mesma forma, há uma contradição e um questionamento com relação à proporção de nióbio extraído na área jazida do Estado, ou seja, aliás, uma extração, um dado que nos astusta, porque isso, consequentemente, tem reflexo no valor a ser repassado para o Estado, no que se vende e aquilo que o Estado arrecada em torno disso. Ou seja, vários questionamentos que foram sendo apresentados pela Codemig à época, na lógica da gestão, à época, eu acompanhei isso, naquela época, o presidente, que aqui está como ex-presidente, Marco Antônio Castelo Branco, fez uma opção de indicar o novo presidente da Comipa, mudando um pouquinho do modelo anterior, que sempre o presidente da Comipa era o então presidente da Codemig, ele fez a opção à época de apresentar o novo presidente para que ficasse alocado em Araxá, pudesse ter maior controle da gestão, mais informações, o que à época não tinha condições de fazer. Então, tudo isso, digamos assim, eram dúvidas, questionamentos que, de alguma forma, eu acompanhei e, ao final do governo, do governo Pimentel, então, encerrou-se as tratativas com a CBMN de entendimento dessa forma, do mérito, enfim. Pareceres jurídicos importantes foram apresentados pela Codemig à época, pareceres referentes a esse modelo de contrato, baseados no contrato e os questionamentos que foram feitos, reafirmando esse posicionamento da Codemig à época, pareceres de, digamos assim, nomes renomados e de escritórios contratados pela Codemig, do doutor Gustavo Tependino, Miguel Reale Júnior, César Augusto Fiúza, Modesto Carvalhosa, ou seja, pareceres que mostram, obviamente, você pode ter um ou outro que contradiz, mas pareceres que sustentam essa opinião. Então, obviamente, cabe à Assembleia diante disso e sabendo que esses relatórios, esses questionamentos, essas reuniões, esses encaminhamentos, o estudo e relatório técnico apresentado pela Codemig, foi encaminhado à empresa CBMN, foi encaminhado ao Ministério Público e foi, agora em fevereiro, encaminhado também ao Advogado-Geral do Estado, ou seja, todos esses encaminhamentos não é novidade para o Estado, pode ser novidade para a Assembleia, para esta Casa e cabe a esta Casa, depois dessas, digamos assim, essas informações levantadas, apurar. Então, este é o nosso interesse. Resumindo tudo, Sr. Presidente, quero agradecer para dizer que este é o nosso interesse e qual foi a lógica que a gente propôs e foi acolhida inicialmente pela comissão. Ouvir, parte a parte, para que ao final a Assembleia, confrontando tudo isso, contribua para que o Estado tenha melhor gestão, melhor entendimento e que se não houver dúvida ao final, que esse dado seja daqui para frente entendido da melhor maneira possível. Mas, havendo que a Assembleia interfira nesse processo, cumprindo o seu papel legislativo, fiscalizador, dando transparência a um processo que há dúvidas. Não sei dizer aqui quem está certo. Agora, há dúvidas. Nós temos, então, um requerimento aprovado para essa audiência e vamos dar início a ela. Um outro requerimento que acabou de ser aprovado para que na próxima semana ou assim que o presidente achar oportuno, a gente ouça os atuais diretores da Codemig e da Comipa, em seguida da empresa e também um requerimento já aprovado, solicitando informações do advogado-geral do Estado, aprovamos semana passada, sobre quais encaminhamentos ele adotou a partir dessas denúncias que estão na mão dele há mais de dois meses, quais encaminhamentos que o Procurador-Geral do Estado e o Ministério Público estão adotando diante dessas denúncias que há mais de dois meses também estão nas mãos deles, ou seja, que tudo isso sirva de informações para que a nossa comissão de mérito tome alguns encaminhamentos posteriores. O nosso papel hoje aqui, sem ataque, sem lado, sem... a não ser questionamentos, possam servir de um início de um processo de aprofundamento nesse tema tão importante para o Estado. Eu recebi ontem um e-mail em um ofício da empresa CBMN questionando a nossa iniciativa. Eu tenho dois olhares sobre isso, queria compartilhar. Um legítimo, natural, que ela se posicione, mas, ao mesmo tempo, a empresa ousou opinar e questionar o nosso interesse. Não tem interesse nenhum aqui. Obviamente, conheço o Marco Antônio Castelo Branco, que foi um excelente presidente ao longo desses quatro anos à frente da Codemig, parte dela à frente da Comipa. Não conhecia o Ricardo, agradeço o aceite do convite, Ricardo, que esteve à frente da companhia da Semipa ao longo dos últimos seis ou sete meses que ele conduziu o processo, não o conhecia. Como não conheço os atuais, nem a direção da empresa, vou ter, com certeza, a honra, satisfação e a oportunidade de conhecer no momento oportuno, mas não posso aceitar também que a empresa, diante da opinião dela, venha interferir na opinião do parlamento e de um direito legítimo que, como parlamentar, nós temos de fazer uma opção, ouvir separadamente. Mesmo que o regimento diga, óbvio que o regimento diz, que as audiências são para ouvir todos os lados e nós faremos quantas audiências forem necessárias ouvindo todos os lados e se um encaminhamento em algum momento for a opção da comissão de confrontar ideias na mesa e tudo mais, nós faremos também. Mas, nesse momento, foi uma opção deste parlamentar e com autoridade acolhida pela comissão de ouvir separadamente. Então, a única coisa que me estranhou foi a posição de um ofício muito duro, digamos assim, da CBMN, de opinar e tirar valor, tirar de mérito sobre a nossa opção. Em nenhum momento aqui nós estamos nos fechando para ouvir ninguém. Pelo contrário, vamos ouvir. Prova disso que, lá atrás, já apresentei outros requerimentos e aqui vamos aprovar outros. Então, que fique isso claro para que daqui para frente não tenha nenhuma dúvida que a gente não queira ouvir ninguém. Mas a opção inicial foi ouvir separadamente porque o tema requer atenção, aprofundamento em todos os lados e assim faremos. E, obviamente, no debate ao final dessa apresentação, todos os convidados aqui e participantes terão direito a fala dentro do tempo para confrontar alguma ideia e isso tudo vai servir para que, numa outra audiência, ao ouvir os outros lados, se assim a gente pode dizer, entendendo que a gente tem ex-presidentes que tiveram uma forma de compreender um modelo de gestão, uma opinião, a gente vai aprofundar neles. O outro são os atuais que defendem os interesses do Estado. E, obviamente, o outro é uma empresa que tem o seu interesse legítimo de minerar, de ter lucro, mas que, dentro da lógica do Estado, quando se unem a partir de uma companhia como a Comipa, nós temos que ter entendimentos. E eu acho que é papel do Parlamento, dessa comissão, contribuir para que esse entendimento, já que não foi possível na gestão passada, não aconteceu, que essa comissão, de alguma forma, venha contribuir juntamente com o Ministério Público e com o Governo de Minas. Esse é o nosso interesse, essa é a nossa intenção, e, nesse sentido, já encaminhando aos convidados, posteriormente, que nos apresente esses estudos, o porquê disso, o porquê, naquele momento, não questionou dessa forma publicamente. cabe a mim também questionar, independente do governo, por que o presidente, à época, não tornou público da forma como nós estamos fazendo agora. Obviamente, eu acompanhei os próprios relatos e encaminhamento ao Ministério Público e ao Divulgado-Geral do Estado, de alguma forma, apresentam isso, que tentaram, por inúmeras reuniões e tratativas com a empresa, chegar a um acordo, como não chegou, as denúncias ou encaminhamentos dessas informações foram posteriormente enviadas, então. Mas entender aonde começou isso, por que começou isso, qual é, de fato, o entendimento, por que não foi feito naquele momento e como eles entendem como a comissão, neste momento, pode contribuir para esse processo para que a gente, ao compreender, contribua para esse entendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olá, Sr. Presidente. Indagos, pergunto aos demais parlamentares se querem fazer uso da palavra, pela ordem, deputado Tito Torres. Sr. Presidente, membros da comissão, convidados, participantes, só esclarecer ao deputado Ulisses, não foi enviado o e-mail somente à V. Exª e à CBMM em contato com alguns deputados, que foi realmente pegado esse artigo no regimento interno e que dá direito a dar o contraditório. Mas, tinha até um requerimento meu para que a empresa fosse ouvida hoje, mas eu entendi os seus questionamentos, o que é que fazer, tempo a tempo, ouvindo hoje os ex-presidentes e diretores, na próxima audiência, atual administração das empresas e, posteriormente, a empresa que hoje faz a extração. Mas, dizer que isso é um assunto muito sério, que a gente realmente precisa ouvir todos os lados, sem tomar qualquer juízo uso de valor. Antes de ouvirmos todos os envolvidos nesse processo, é uma riqueza que nós temos em Minas Gerais, onde a CBMM, junto com a Codemig, detém grande parte, a maior parte, hoje, da extração de nióbio e venda no nióbio, hoje, no mundo, é a em Minas Gerais. Então, a gente tem que ter muito cuidado no tratar do que não afetaria somente a empresa ou afetaria somente o governo do Estado. Afeta toda Minas Gerais, o Brasil inteiro. É uma empresa que vem dando retorno ao governo do Estado. Pelas informações que tive no último ano, o governo do Estado recebeu um bilhão de reais vindo dessas vendas pela empresa. Então, a gente vê que é uma empresa que dá resultado para o Estado. Por isso que a gente tem que tratar, não criar juízo de valor, realmente, somente com essa audiência pública, mas ouvirmos a atual diretoria e gestão da Codemig e, posteriormente, a empresa, para aí sim a comissão realmente saber o que está realmente acontecendo. Pelas informações que eu tenho, a empresa e o Estado têm um contrato desde 1972 e têm vigência até 2032, especificando extração de uma mina, valor de cada uma quando tem que ser retirada. Então, a gente precisa realmente levantar esses dados para que a gente não faça especulações e que realmente atrapalhe o comércio e a comercialização desse produto no mundo inteiro e o mundo depende das nossas minas. de cada uma. Exatamente isso. Deixando bem claro que o compromisso dessa comissão é com a apuração de todos os fatos. Por isso, acredito e até valorizo aqui a estratégia do nosso deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento, para que dividissem nas audiências públicas para que a gente possa ouvir atentamente e aprofundar nos assuntos para que um assunto de tão relevância como esse não seja tratado aqui em suas minúcias, em todas as suas minúcias. Muito bem. Eu convido, então, o senhor Marco Antônio Castelo Branco, o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, para fazer uso da palavra. Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, todos presentes. O doutor Eduardo Alvão, doutora Renata, da CBMM, meus ex-colegas da Acodemig, e aos demais presentes, colegas de governo, que aqui, governo passado, que aqui nos honram com essa presença nessa audiência. Fico honrado pelo convite que me foi apresentado pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado, de poder dar a conhecer sobre as divergências que emanaram da interpretação do cumprimento do contrato que rege atualmente a exploração de nióbio nas jazidas que são de poder e de propriedade, as concessões que são detidas pela Acodemig, uma empresa pública e, portanto, concessionária de um bem que pertence à coletividade e que impõe aos seus administradores, aos seus conselheiros, determinados procedimentos e ações de forma a resguardar principalmente o patrimônio público. O regimento das empresas públicas e do gestor público é muito severo na obrigação que ele impõe ao gestor em determinadas atitudes e uma delas é o encaminhamento que nós demos e preparamos ao encaminhamento para solucionar as divergências do cumprimento desse contrato. Eu quero só ressaltar que não é a primeira vez que existe divergência entre a CBMM e o Estado sobre o Nióbio. Não é a primeira vez. Sobre isso vem desde a década de 50. Foram várias vezes que o Estado de Minas Gerais, a empresa pública responsável pela lavra do Nióbio, tiveram dificuldade de entendimento e interpretação de contratos. de obrigações. A primeira vez isso já no final da década de 50, onde a Assembleia Legislativa na época pede ao Estado que cancele todos os contratos relacionados à exploração do Nióbio. Não era ainda a CBMM a detentora dos relacionamentos, era a antiga distribuidora exportadora de minérios de adubo, a DEMA, mas em 1959 foi feito um requerimento aqui para cancelar todos os contratos. O deputado Batista Miranda, que foi deputado dessa casa, em 1962 conseguiu a aprovação de 72 deputados da Assembleia Legislativa e encaminhou o ofício ao governador Magalhães Pinto e ao ministro Gabriel Passos na época, pedindo a suspensão da concessão de Nióbio, das tratativas que existiam com a DEMA na época. em 1968, nessa casa, foi formada uma discussão sobre a duração do contrato de arrendamento que vigorava até então. Foi formada uma comissão, inclusive, pelo governador Magalhães Pinto na época, criou uma comissão para avaliar quando que terminaria o contrato de arrendamento que naquela época existia entre o Estado e a DEMA e depois sucessora da CBMM. sempre houve, depois houve mais uma divergência quando a CBMM, aí já sobre a direção do Grupo Moreira Salles, passa a deduzir do valor que pagava a Camig, na época, a quantidade de urânio e tório que ela tinha de importar para compensar aquilo que estava saindo do concentrado. Novamente, divergências entre as empresas. Em 1989, foi feita uma CPI aqui para discutir por que que não estava sendo pago o floating da remuneração financeira entre o momento que se apurava o lucro e o momento que se fazia o repasse para o Estado. Nova divergência. Essa, inclusive, originou dois processos, duas ações judiciais, uma da Cosmic, uma da época da Cosmic, outra da CBMM. Essa divergência só foi sanada em 1996 com um acordo no qual teve o presidente e a Advocacia-Geral do Estado. Quer dizer, o Nióbio, ele, desde o início, ele apresenta pontos de divergência entre o Estado e o operador privado, o parceiro privado, na época DEMA, depois da CBMM, e que, de uma forma ou de outra, foram sanados. Muitas vezes, com recurso à justiça, que é o que nós estamos recomendando nesse momento, mas que depois encaminhou-se para o acordo. Eu vou, então, começar fazendo um resumo da apresentação, porque o deputado já me alertou sobre o tempo exíguo que a gente tem. Eu vou fazer um resumo e depois vou tentar justificar cada uma. Qual que é o ponto de vista do Estado representado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais? Esse é um ponto de uma das partes e é a parte que nós defendemos. Eu, como administrador público, até 8 de março de 2019, gestor de um bem público, sou obrigado a defender o interesse do Estado, do poder público. Obviamente, não corresponde à contraparte. Nós temos um parceiro, é a Companhia Brasileira de Metanologia e Mineração, que tem um novo entendimento. Por isso, existe a divergência e precisa ser sanada. O primeiro é que nossas reservas de pirocloro, elas são menores, 43% menores em volume, mas elas são mais ricas, tem 18% mais de oxinióbio dentro delas. Isso é fato, isso é comprovado, isso vai lá e se mete. E o que tinha sido previsto, está previsto no contrato, e nós estamos insistindo, nós do Estado, enquanto Codemig, e é a Codemig que tem de tomar a iniciativa, não é a administração direta, é a empresa pública que é responsável, concessionária de um bem público. A Advocação Geral do Estado, ela entra simplesmente como assessora. A iniciativa tem de ser do gestor público que foi honrado com a função de gerir um patrimônio que é a concessão do Niópio, porque o Niópio pertence à União, nós temos só a concessão de lava. o controle compartilhado da Comipa, que ela foi criada para isso, previsto na escritura pública, que depois nós vamos detalhar, ela não existe, simplesmente não existe esse controle. A Comipa, ela é tutelada constantemente, desde o início, da CBMM, ela não tem nenhuma capacidade de acessar aos dados geológicos na mina. Os do, as informações, os bancos de dados, os planos de lavra, tudo, 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 estão em meios que estão sobre a propriedade da CBMM. Tudo que diz respeito à jazida de Niópio, tudo. Se eu quero saber as amostras, estão lá. Se eu quero saber o plano de levantamento automático, está lá. Se eu quero saber qual que foi o modelo de blocos que vai dar o plano de lavra, está lá. Não tem nada, nada, nada na Comipa e a Codemig não sabe de nada. Não existe um único registro de acesso à Codemig aos planos técnicos de lavra dos recursos minerais. Os recursos minerais são geridos somente, exclusivamente, pelo departamento técnico da CBMM, sem assegurar o acesso à Codemig. Não existe acesso, não existe informação e não conseguimos obter. Porque, antes de chegar aqui hoje, foi feito um grande trabalho de tentar diminuir essa alienação, essa posição de tutela. Se é uma companhia mineradora do piroclor de Araxá, uma sociedade, uma joint venture, o Estado tem de ter acesso às informações. A extração do nióbio, ela não respeita o maior teor de nióbio da Codemig. tem um cerne da questão de interpretação. O contrato diz que tem de tirar uma unidade de minério da mina da Codemig, uma unidade de minério da mina da CBML. pode haver um máximo de desvio de 10%, para ser compensado depois. Toda a nossa tratativa sempre foi a coisa de nióbio. Se eu tenho 18% mais de nióbio do nosso minério, quando eu tiro uma unidade em peso de minério bruto, está tirando mais nióbio da nossa unidade. E foi por causa disso que nós começamos a discussão. Não, precisa de tirar a mesma quantidade de nióbio da mina da Codemig e a mesma quantidade de nióbio da mina da CBMM. Nós estamos falando de nióbio, nós não estamos falando de outra coisa. O valor econômico da exploração mineral é o nióbio, não é os outros que estão associados que eu vou mostrar. Isso é importantíssimo. E aí, as informações que nós temos, a SESC, que é o relatório anual de lá, e os relatórios que vêm da CBMM, são completamente inconsistentes, nós vimos, por exemplo, 2001, 2002, 2002, 2003, 2009, você tem lá que saiu a mesma quantidade, inclusive na vírgula, da quantidade de minério bruto que saiu da mina da CBMM, da mina da Codemig, como que se pode acertar na vírgula a mesma quantidade, milhões, mil toneladas? Como explicar isso? Quer dizer, quem faz esses relatórios que manda para o órgão fiscalizador, que é o DNPM, é a diretoria de operações da Comipa eleita pela CBMM. Como que eu posso fazer isso? Eu vou mostrar depois, vocês vão ver aí. Quer dizer, é a Decoração de Imposto de Renda, uma declaração importante. Esse é o único dado que nós temos acesso. Único. Mais nenhum. Nem um. A proposta que nós fizemos e que não foi aceita a partir das reuniões do dia 28 de junho de 2018, nós propusemos vamos fazer o cumprimento dos preceitos do estatuto. Nós queremos que cumpra o estatuto. Mais nada. Cumprir o que está escrito. Mais nada. Ou seja, que o diretor-presidente da Comipa, que é eleito pelo Estado, tenha capacidade de atuar. O cara não pode ser uma rainha dessa rainha que não tem estrutura nenhuma. Eu vou mostrar depois que se interrompa imediatamente o desequilíbrio da Lavra, que pega uma unidade de nióbio e uma. É fácil fazer isso. É fácil fazer a planificação do plano de Lavra para tirar a mesma quantidade de nióbio, para parar de agravar a divergência. Se a gente não parar, só vai aumentar o problema. Nós queremos fazer, inclusive, que a Comipa, ela passe a ser gestora dos ativos que toda a parte técnica relacionada à geologia e à mineração seja feita na companhia de mineração. E eu ouvi da CBMM inúmeras vezes e cansei de falar. É uma balela dizer para mim que uma empresa de mineradora não pode fazer isso, não porque está muito ligada ao processo técnico da CBMM. Isso não é verdade, isso não é sério. Eu fui diretor de empresa de siderúrgica que tinha mina. e a mina fazia toda a parte da mina, a searia recebia lá o minério, ela falava, eu quero minério desse jeito, essa quantidade, nessas características, e a mina se virava para fazer esse atendimento. A mina fazia o plano, a mina fazia a avaliação do ativo. Então, não existe justificativa técnica para que a Comipa seja simplesmente um instrumento de tirar minério do chão e não de fazer gestão de ativos. nós, ao detectar essas problemas, olha, tem de terça como é que nós vamos resolver o passado. Tem o mais nióbio que saiu do passado. Se é confirmada a nossa tese que foi sustentada por quatro pareceres jurídicos, nós precisamos de resolver o passado. Olha, saiu o mais nióbio do Estado, como é que nós vamos resolver esse passado? Tem vários jeitos, mas não é o objetivo. Saiu o mais nióbio, saiu. Isso nós vamos ver, número, está lá escrito. Agora, como é que vai compensar? Isso compensa depois, ver como é que vai acertar. E, como a gente não consegue chegar numa coisa extremamente grave, que, inclusive, a Comipa, a CBMM, o nióbio, já é objeto de enquete civil público, é preciso de ter um ritual de solução de divergência. E o Conselho de Administração da Codemique autorizou a Codemique a judicializar. Vai na justiça e vê quem está certo. coisa mais normal do mundo. Não é um problema. Já teve tantas divergências. Agora, quem tem de fazer isso tem de ter a isenção. Isenção que a gestão de um ativo público exige. A isenção de um patrimônio público. Por quê? Qualquer administrador, qualquer gestor público, mesmo que ele faça o melhor acordo, a melhor coisa, na maior transparência possível, se não tiver o ordenamento institucional correto, ele vai estar submetido a questionamento se foi realmente no interesse público que esse acordo foi feito. Então, é preciso da isenção. E, no nosso caso, nós recomendamos que seja feito o juízo. Então, essa é a síntese da divergência. A divergência é existe uma companhia de mineração de pirocolo que não está exercendo a função dela, existe um diretor presidente eleito pelo Estado que não exerce porque não tem os instrumentos de ação, existe duas minas que uma pertence a cada um que estão sendo lavradas o valor econômico do Niópio de maneira diferente e que é prejuízo para o Estado. Por quê? Em 2032 o contrato vai acabar. Se não tiver essa correção vai ter saído mais Niópio da mina do Estado do que da mina da CBMM. Essas são as divergências que nós achamos que precisam ser objeto de uma judicialização. Eu agora vou gastar com o tempo para explicar a complicação, quer dizer, o que rege a estrutura de relacionamento formal, que é uma escritura pública que foi assinada no 28 de setembro de 1972, 1972, e que rege as relações hoje do Estado cuja cumprimento nós estamos demandando. Nós queremos que seja cumprido o que está escrito lá. E nós interpretamos e lemos o que está escrito de uma maneira diferente do que a CBMM, que é legítimo, cada um entende de um jeito, ninguém lê um contrato da mesma maneira que o outro. Essa escritura pública, ela foi assinada em 28 de setembro de 1972, depois que o secretário Paulo Lima Vieira, secretário do governador Rondon Pacheco, mandou um ofício para a diretoria da CBMM em 1971, avisando que não ia haver prorrogação do contrato de arrendamento, que era a demanda da CBMM. Quero arrendar, quero continuar arrendando, quero continuar arrendando por mais tempo, mas, em 1971, o secretário, Paulo Lima Vieira, secretário do planejamento, manda esse ofício para a CBMM, não vai ter mais arrendamento, não vai ter. E, na época, ele avisa, olha, eu vou chamar a Vale do Rio Doce para explorar o Niópio. Avisa isso. O Conselho de Segurança Nacional, na época, exigiu que o governador Israel Pinheiro, que tinha acabado de sair, não homologasse uma Assembleia Geral da CAMIC, que tinha sido feita, prorrogando o contrato de arrendamento. O Conselho de Segurança Nacional mandou um ofício para o governo de Minas Gerais, vocês fazem uma Assembleia, nunca teve esse negócio de Assembleia Geral para homologar alguma coisa. A Assembleia Geral tinha sido feita, cheia de problema, porque os acionistas da CAMIC se opuseram à deliberação de prorrogamento do arrendamento, renovação, e aí marcou-se uma homologação. Na homologação, o governo não foi, porque veio a ordem do Conselho de Segurança Nacional, não façam isso, isso não é de interesse. Aí, o contrato, então, não foi prorrogado o arrendamento. Em mil... Então, aí começou a discussão, vamos chamar a Vale, vamos chamar a Samitri, vamos... O Estado queria ser majoritário na exploração do Niódico, iria ser majoritário. Chamou o presidente Mascarenhas da Vale Rio Doce, depois entrou a questão da Samitri, falaram, o CBMM vem junto, nós queremos, mas você vai ser minoritário. Aí, a CBMM fez uma proposta para o Estado, não, eu vou entrar, eu vou ser um parceiro, nós vamos arrumar mais uma empresa para ter controle brasileiro. Precisava ter controle brasileiro naquela época, em 1971, em 1972, tinha de ter controle brasileiro sobre esse negócio. Depois eu tenho várias coisas da história. Aí, em março de 1972, sai no jornal que vai ter uma joint venture entre o Estado, a Samitri, a Vale e a CBMM para fazer. E depois, em 1972, nove meses depois, apareceu esse contrato. Então, esse contrato, ou essa estrutura, que são várias coisas lá dentro, é sucessor de um contrato de arrendamento onde a CBMM era arrendatária, ela tomava conta de tudo, sozinha, e que foi cancelado, ele foi cancelado, não existiu mais, terminou. Bom, aí, qual foi a construção que foi feita? teve uma participação excepcional nesse exemplo, o professor José Luiz Bulhões Pedreira, que era um jurista que era conselheiro, depois foi diretor da CBMM lá, que arrumou um arcabouço jurídico para dar forma a esse contrato. O doutor José Luiz, ele foi fundamental para a construção do arcabouço jurídico que nós vamos falar. Esse arcabouço jurídico regula os ativos minerais, ou seja, tem uma mina do Estado, uma mina da CBMM, depois, eles falam o seguinte, nós queremos explorar juntos esses dois ativos, nós vamos fazer para melhorar a operação, vamos fazer junto, que é excelente, a exploração conjunto é a melhor coisa que tem, nós vamos criar, então, nós dois, uma empresa junta, vamos criar a companhia mineradora do Pirocló de Araxá, essa companhia vai ser de gestão compartilhada e paritária, apesar do Estado ter 51% das ações ordinárias para atender lá o Conselho de Segurança Nacional, toda a gestão dele é paritária e igualitária, ninguém decide nada sozinho, eu vou explicar, isso foi a Comipa, aí o Estado e a CBMM arrendaram para a Comipa, não arrendou para a CBMM, arrendou para a Comipa cada uma das suas jazidas, arrendou para 30 anos, renovava-se para mais 30, se não houvesse acordo para não renovar, se um quisesse renovar, iria progredir, foi o que aconteceu em dezembro de 2002, quando o Estado oficia, através da ministra Carmen Lúcia, a CBMM dizendo, o contrato vai acabar, nós queremos sair, aí a CBMM responde, você não pode sair porque nós queremos continuar, é possível continuar, os dois têm que estar de acordo para não continuar e continuou, vai até 2032. o arrendamento então é para Comipa, Comipa que vai fazer, e a Comipa vai fazer uma lava paritária, a lava paritária está escrito lá sem prejuízo e sem vantagem para nenhum dos sócios, a venda do minério de nióbio é exclusivo para a CBMM, exclusivo, só ela pode comprar esse minério, e era uma venda a preço de custo, vai mandar custo, paga lá os 10% para cobrir algum outro custo administrativo, mas é a preço de custo, custo mais 10%, depois caiu para custo mais de 5%. Aí foi criada a sociedade em conta de participação para a apuração dos lucros e dos gastos na exploração e beneficiamento, no beneficiamento e comercialização do nióbio. Esse é um ponto também que ainda vai dar muita discussão lá para frente. Sociedade em conta de participação. Não existe pagamento de royalties o Estado não recebe royalties, recebe participação nos lucros da exploração do nióbio. Royalties, quem recebe é quem arrenda, não arrenda. Nós participamos do lucro da exploração do nióbio. Se tiver lucro, a gente participa, se não tiver lucro, a gente não participa. Royalties é diferente, não existe pagamento de royalties. Royalties existiu até 1971, antes dessa construção. E existe royalties. A Comipa paga o royalties para receber a M&M para nós, mas é um roy de 10 mil reais para usar. Ninguém queria receber royalties de exploração, queria receber lucro, participação, não lucro. Isso é muito importante, muito importante. Todo mundo fica falando em royalties, não é royalties, participação e lucro. O que é? É uma sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação é uma sociedade despersonalizada. Não tem diretoria, não tem, não, mas é uma sociedade em conta de participação. E, na escritura, está escrito como que a gente apura, receita, quais os custos, a academia, o Estado, participa de todos os custos da exploração do nióbio, tudo, 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 tudo. Nós participamos, o desenvolvimento técnico, a gente paga lá, porque desconta do lucro. Se desconta do lucro, está participando junto. Se eu faço um investimento, vou pagar juros de banco, eu estou também participando daquele ativo. Se eu estou desenvolvendo, por exemplo, lá em Araxá, foi ajudado agora em dezembro, vai melhorar lá a pista do aeroporto, vai, é importante, nós, vai deduzir do lucro que vem para o Estado. Se deduz do lucro, é um assunto que eu digo é participação. O Estado participa de tudo, tudo que se gasta lá. Nós fazemos. Só aquilo que não tem relação com o nióbio é que a gente não participa. Mas o que está relacionado com o nióbio, despesa, viagem, tudo, a gente participa junto. Como que a gente participa? Porque deduz da parte do lucro que nós vamos receber. é muito importante também dizer que foi elaborado como que nós vamos participar. Nós vamos ganhar era 20% do lucro de todo o nióbio, tanto que vem da mina da CBMM, quanto que vem da mina do Estado, 20% ou 25%, dependendo da quantidade de óxido de nióbio que ia no minério que ela comprava lá. Se atingir tantos mil toneladas de nióbio, paga 25%. Agora, eu quero atentar para os senhores deputados, para os senhores ouvintes e para os senhores presentes o seguinte, na escritura foi definido que quem vai ser gestor dessa sociedade contra participação é a CBMM. A CBMM é melhor, ela já tem tradição, ela já é uma empresa privada, ela tem mais flexibilidade, ela já tem expertise, já vem. A CBMM é a sócia gestora, está escrito lá na sociedade contra participação. E, como sócia gestora da SCP, ela é que assina tudo pela SCP, mas elas agem em torno da SCP, aparece ao CNPJ dela, os contratos são ela que assinam, os financiamentos bancários são ela que assinam, porque a lei que rede a SCP é isso. A lei da SCP fala, quem é o sócio ostensivo é que responde, ele é que aparece, é ele que vai assumir os riscos, isso está na lei, a SCP é assim. Então, a CBMM é que aparece em todos os contatos, mesmo a gente participando de tudo. E, há uma maneira que foi feita de distribuir o lucro, se 50% do NIOB sai da Codemica, 50% sai da CBMM, o NIOB está aqui, era para ter 50% do lucro com a Codemica, 50% do lucro com a CBMM. aí o Estado renuncia a parte do lucro dele para remunerar o trabalho da CBMM. A gente só fica com 25% do lucro, apesar de ter 50% do NIOB. Então, é diferente. Tecnicamente, você pode interpretar isso como uma terceirização. 50% do meu NIOB, 50% do seu. Esse NIOB vai dar lucro, vai dar metade do lucro aqui, metade do lucro aqui. Eu não vou receber 50% do lucro, só estou recebendo 25%. E cadê os outros 25%? Esses outros 25% estão sendo repassados para a CBMM para honrar o trabalho de desenvolvimento, para remunerar o trabalho dela. Quer dizer, é uma lógica um pouco diferente. É uma lógica de você estar contribuindo para o parceiro privado, que está tendo todo o trabalho, desenvolveu mercado, assumindo um punhado de risco, ele recebe uma parte do lucro que é gerado com o minério do Estado. Minério era um para um. um para um, um para um. E ela para ser lucro aqui, lucro aqui, 50% e 50%. Não, é 25% e 75%. Mas e os outros 25%? 25% é que está lá com a CBMM que ela recebe referente à União. É uma maneira que eu interpreto desse jeito. Eu interpreto desse jeito. Não é, não está escrito desse jeito, mas você pode ter essa leitura. E a escritura pública, ela fala também quando que esse contrato acaba. Quais são os casos que vão acabar, etc. Então, esse é o documento que está em discussão porque ele não é cumprido. E nós queremos que seja cumprido. Aqui está a estrutura, a Codemig, ela é sócia de 51% da Comipa, ela é sócia participante da Sociedade Conta de Participação, a sócia extensiva CBMM, a Codemig é controlada pela Codem, o Estado de Minas Gerais controla direto e indiretamente a Codemig, e o fluxo de Nióbio, que é o mais importante, é isso aí. Comipa, ela recebeu em concessão, em arrendamento, a reserva de Nióbio da Codemig e a reserva de Nióbio da CBMM. São reservas diferentes. Passou tudo para a Comipa. A Comipa minera, faz os trabalhos e minera, vende tudo a custo mais 5% para a Sociedade em Conta de Participação. A Sociedade em Conta de Participação faz o trabalho, processa, etc., vende, recebe, apura lucro, 25% do lucro vai para a Codemig, que deu, ano passado, R$ 1,465 bilhão antes do Imposto de Renda. Ano passado, foi exatamente R$ 5,7 bilhões o lucro da SCP. Foram R$ 4,276 bilhões é o 75%, tudo antes do Imposto de Renda. Para a CBMM, R$ 1,425 bilhão, como a gente pagou 34% de Imposto, deu R$ 1 bilhão arredondado o lucro líquido. Mas a gente recebe bruto, aí chega no final do ano, a CBMM faz a apuração, porque ela é a sócio-ostensiva, faz a declaração de Imposto de Renda, aí nós passamos o dinheiro para pagar o Imposto de Renda da nossa parte. É a empresa que mais paga Imposto de Renda aqui no Brasil, eu acho que é a SCP e a CEDM. R$ 5,7 bilhões, você põe 34% disso aí, 25% do Imposto é nosso, está dentro de 5% do Imposto de Renda. Está aí os direitos de Lavra, esse direito alaranjadozinho ali é o da Codemig, o azul era o primeiro direito que a DEMA conseguiu lá em 1956, depois o amarelinho, que já era CBMM, depois o branco, do lado direito, você tem amarelo e laranja, amarelo é o direito de Lavra da CBMM, e o alaranjado é o direito da Codemig. Está aqui a foto, vocês verem as minas, você vê que o complexo industrial, as pilhas estão todas ali do lado direito, na CBMM, do lado esquerdo nosso tem a Codemig, e depois tem a Vale, agora é a Mosaic, que explora lá a Patita, é para fazer fosfato. Aqui é muito importante, do documento que a gente conseguiu, que é acesso, que é o relatório anual de Lavra, a gente pega lá a declaração, qual que era o teor de nióbio de cada uma dessas reservas. A curva azul é a da Codemig, a curva vermelha é a curva da CBMM, aquilo dali é por cento, quantos por cento de óxido de nióbio tem no minério, no minério. E você vê que ela vai mudando, mas por que vai mudando? Vai mudando porque você vai fazer sondagens, ao fazer sondagem você vai incorporar mais rochas dentro do plano de exploração, essa rocha é uma rocha que tem menos nióbio, aí o teor baixa. Mas você vê aí que a curva azul está sempre em cima da curva vermelha. Do lado direito estão os milhões de toneladas da reserva explorável, que a gente chama lá. É a reserva provável e provável, lá das duas. Em vermelho, a Codemig, em azul a CBMM. Vocês veem que ali, a partir de 2012, a coluna azul fica maior do que a coluna vermelha. Por quê? Porque foi feita uma campanha de sondagem, lá em 2007, 2008, foi feito o relatório de reavaliação de reserva, que aumentou o volume de reserva da rocha que pode tirar da concessão da CBMM. Então, a quantidade de produto que vai poder explorar no futuro aumentou. Mas a gente tem nióbio lá para dar e vender para muitos anos. Embaixo, você tem a tabela, que é o que nós conseguimos obter ano passado, refazendo para entregar para os investidores quanto de nióbio tem na mina. Porque se você vem falar com o investidor que quer comprar a ação da Codemig, pagar alto pela ação, ele quer saber as características da reserva. Aí nós conseguimos, contratamos uma empresa que refez dentro da CBMM, importante dizer, dentro, lá dentro, não pode nem sair de lá, ficou lá dentro, consultando os computadores e refazendo o relatório das reservas minerais, que mostrou que nós temos ali menos minérios, cento e poucos milhões de toneladas, do que a CBMM. A CBMM tem muito mais minério que nós. Nós temos 43% menos que eles. Mas a nossa reserva é muito rica. 2,42% contra 2,20% de nióbio. E é aí que dá o problema. Poxa, eu já tenho uma reserva menor. Se você ainda tira mais nióbio de mim, ela vai acabar muito mais cedo. E nós achamos que não é isso que estava no contrato, quando o governador Rondon Pacheco autorizou fazer um contrato. Porque senão ele já seria leonino, desde o início, seria inválido, ninguém podia assinar um contrato que já leva detrimento ao Estado. Então, esse contrato, nossa opinião é a seguinte, está tudo bem, nós precisamos agora tirar mais minério da CBMM em relação ao minério da Codemig, para que a quantidade de nióbio seja a mesma. a quantidade de nióbio seja a mesma. Está aqui a estrutura societária da Comipa. A Comipa é uma empresa extremamente diferente, ela tem ações ordinárias que dão direito a voto, mas ela criou também as ações preferenciais de três classes, A, B e C, e a ação preferencial que dá voto. Por exemplo, a ação preferencial classe A, que só as empresas do Estado possuem, praticamente, só pode votar no dia que vai eleger o presidente. Então, faz maioria, elege o presidente. Então, nós elegemos lá o Ricardo em novembro. As ações preferenciais classe B, que o Estado não tem nenhuma, junto com as ordinárias, pode eleger o diretor de operação. Então, a CBMM sempre faz maioria e elege o diretor de operação dela. E a preferencial classe C, que nós não temos e eles têm, quando soma com a ordinária, você fica no mesmo valor. Então, determinadas matérias estatutárias só podem ser discutidas em consenso, porque você tem 50% de um lado, 50% do outro. A gente não chegou em acordo, não tem cláusula de arbitragem nesse contrato, ele foi feito muito antigo, o único jeito é discutir isso na justiça. Perguntar ao juiz se nós estamos errados ou se eles estão certos. A gente é que precisa ter essa clareza. Na nossa opinião, esse organograma aqui é uma afronta, é uma afronta ao Estado. Por que ele é uma afronta? Primeiro, que ele botou a Comipa junto com o logo da CBMM. A Comipa é empresa independente. Ela não é departamento da CBMM. Mas isso aí eu recebi de lá. Não é departamento, é uma joint venture. É uma empresa que tem um agente público, uma empresa pública, como sócia. Ela precisa estar presente e ser respeitada como isso. Isso aí é um desrespeito. Segundo, você vê na parte de cima, estão lá as áreas de controladoria. Você tem ali quatro caixinhas. O diretor-presidente com o supervisor, aqui dali é a estrutura que o diretor-presidente tem para fazer as funções dele. Tudo, mais nada. Mais nada, 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 nada. E ele tem responsabilidade sobre a contabilidade, sobre o que, por sinal, precisa de melhorar muito. Tem responsabilidades contábeis que não foi conseguido resolver, porque nós queríamos sugerir tirar lá de Araxá e não deu, porque o relator de controle interno da empresa KPMG aprontou uma série de problemas de controles internos, inclusive a revisão de contratos de suprimento, maneira de fazer compra de suprimento, maneira de contratar funcionário, maneira, quer dizer, várias coisas de melhorar, que é normal, gente. Qualquer empresa tem problema de controle, isso não é nenhum demérito, nenhum demérito da comida ter esse tipo de problema. A ruindade ou a dificuldade é a da gente não poder participar, e a gente estar sendo tutelado e não poder fazer. Então, você vê lá na área de operações, tudo faz lá na operações, depois você pergunta ao Ricardo se ele podia fazer alguma coisa. isso é inaceitável, inaceitável que uma joint venture detida por uma empresa do Estado de Minas Gerais seja submetida a uma desproporção, a uma assimetria desse tamanho. Isso não faz sentido. E eu cansei de falar, falei para os meus colegas interlocutores, falei para a doutora Renata, falei para todo mundo, falei lá no dia 19 de dezembro, lá em São Paulo, falei, gente, vamos resolver esse negócio, para que vamos fazer isso? Para que o Brasil mudou de 1972 para cá? O Brasil mudou, as necessidades de transparência mudaram, a governança mudou, para que ficar nessa coisa? Era besteira. Aqui tem os detalhes, eu não vou gastar tempo com isso aqui não, isso aqui é muito importante. Essa tabela, que por acaso eu comecei a receber a partir de março de 2018, eu não sei dizer realmente como que foi, mas nós estávamos lá envolvidos para fazer o IPO, calcular o valor de reserva, fazer plano, aquela coisa, e me apresentaram em dia uma avaliação dos relatórios anual de Lavra que manda para o DNPM e que mostra quanto de minério sai da CBMM, quanto sai da Comipa, da Academik. Minério bruto, minério de pirocloro e óxido de nióbio. Óxido de nióbio é o que declara no relatório anual de Lavra. O minério bruto, você tem também, declarar lá no relatório anual de Lavra. E você tem ali no finalzinho, do lado direito da tabela, a diferença entre minério, a diferença entre pirocloro, pirocloro é o minério do nióbio, que é muito importante mostrar aqui para vocês. Olha o minério lá, pirocloro é só 4%, bário-pirocloro. De cada 100 quilos que a gente tira daquele negócio lá, só 4% é bário-pirocloro. Mas eu mostrei para vocês que o óxido de nióbio é 2,80, porque o bário-pirocloro tem outras coisas além do óxido de nióbio. Tem bário, por isso que dá 4%. Mas o bário-pirocloro é aquilo lá. Tem 4% em média nas nossas reservas, de um total de 100. Então, 96% está indo para a bacia de rejeito. É outro problema que vai dar no futuro. Vai dar no futuro. Por quê? Quando a gente manda o valor a preço de custo vendido para a CBMM, toda a terra rara está indo para lá. E aí, quem vai ser dono depois da terra rara? Se esse negócio valer muito. Nós vendemos a preço de custo, mas não está sendo explorado. É nosso ou não é nosso? Isso vai dar problema no futuro. Mas não é para resolver hoje. Não é para resolver. Mas é uma questão. E há uma questão que o Tribunal de Contas, em 2014, um ofício do doutor Viana, que fez o relato, mandou uma determinação lá para a Codemig, duas determinações ele mandou, para a gente assegurar o direito, o acesso do Estado às terras raras, está escrito lá, na determinação do Tribunal de Contas. E que a gente tinha o Estado, a Codemig, de trabalhar no sentido de beneficiar as terras raras. razão por quê? Junto com a CBMM, em 2012, a CBMM decidiu fazer uma instalação de terra raras. Aí perguntou, vocês querem fazer junto? A Codemig foi, pagou 25% dos investimentos, a estação está lá parada, porque econômicamente não é, pelo menos do ponto de vista atual, da CBMM, não vale a pena operar, mas nós fizemos junto, está lá a instalação. e nós fizemos também, aí sem a CBMM, mas aproveitando o trabalho que ela fez, um trabalho excelente, inclusive, lá junto com o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, porque a CBMM bancou, ela, o desenvolvimento da tecnologia de produção de óxido neodímio, de metal de inédito, no Brasil. Tem muita coisa boa, eu só fico com a ideia, por que a gente não trabalha mais junto? Excelente, é a tecnologia que está sendo desenvolvida no Brasil, graças à iniciativa da CBMM lá, com o IPT, que permite a Codemic fazer o laboratório Fábio e Terra Sarras, lá em Lagoa Santa. Sem esse trabalho anterior, não tinha jeito de fazer, não. Quer dizer, tem muita coisa que a gente é excelente, mas tem muita coisa que a gente lê o papel de maneira diferente. Mas, essa questão dos rejeitos vai dar dor de cabeça no futuro. Quem é quem nesse negócio? E não vamos resolver hoje, porque tem mais 14 anos de contrato. Mas, quando você faz a apuração no relatório anual de Lavra, você vê que saiu mais nióbio, óxido de nióbio, NB2O5 da reserva da Codemic. Se eu não me engano, está escrito ali, 80 e poucas mil toneladas de 2012 a 2018. Em 2018, foram quase 14 mil toneladas a mais de óxido de nióbio da mina, da Codemic. apesar, se você olhar ali 2018, olha lá, o volume de minério bruto é muito igual, praticamente mesmo. Mas, como o nosso minério é mais rico, sai mais nióbio. Significa que, em 2018, por exemplo, do nióbio que saiu a mais da mina da Codemic, gerou na SCP um lucro mais ou menos de 600 milhões de reais. Só do nióbio, a mais, da mina. desses 600 milhões, nós recebemos 25%. Então, esse aí é o nosso ponto de atenção. Isso é um problema da nossa ótica de ver, de gerir o patrimônio do Estado. Aí nós tentamos fazer uma leitura, desde que o contrato foi renovado, a partir de 2003. Nós não conseguimos ir além, porque de 1973 a 2002, eu não tenho os números, é muito complicado. Nós começamos a apurar, só no relatório anual de Labra, esses números aí. E aí, tem revolta com esses números. Por quê? Porque eles são inconsistentes. Como que o DNPM não alertou? Olha lá 2001 e 2002. Como que o cara operador da pá carregadeira lá acertou, na vírgula, os dois num igualzinho. As mil toneladas, na vírgula, igual. 2001, 2002, 2003, 2009. E em 2007, que milagre que aconteceu que apareceu 4 milhões de toneladas mineradas na mina da CBMM, sendo que antes era um milhão e pouco, depois dois milhão e pouco. Como? Por quê? Então, eu questiono o total. Está dando, olha, 30 e poucos milhões de toneladas na CBMM, 30 milhões de toneladas. Pô, isso para mim não está correto, não. Eu tenho dúvida se esses números estão corretos. Eu acho que tem que fazer perícia nesses números. isso aí é declaração oficial de uma empresa que o Estado é sócio, acionista, responsável, que mandou para o controlador federal, que é o órgão do departamento de produção mineral, e que não falaram nada. Como que eles não verificam uma incongruência técnica desse tamanho? Olha o que aconteceu aí, o que foi para lá no ano 2007. Isso aí é a produção da lávra, relatório oficial que vai para o DNPM, de janeiro a dezembro de 2007, que mostra, lá da mina da CBMM, cento e poucos mil em janeiro, duzentos mil em fevereiro, um milhão e meio de tonelada em março, um milhão e cem mil em abril, duzentos mil em abril. Como? Quem me mostra, como que eu vou botar máquina, gente, equipamento para multiplicar em dois meses? Dois meses? Fazer dois milhões e meio de tonelada? Dois meses? E depois baixar tudo para baixo? Esse relatório, eu questiono, eu acho que ele está inconsistente, precisa periciar. Não está correto de ter mandado isso desse jeito para lá. Olha o que aconteceu no ano passado, gente, aqui, saiu agora, relatório anual de lávra, ano base 2018, em relação ao ano base a 2017, do lado esquerdo, o ano base 2017, do lado direito, o ano base 2018. Está preenchido e mandado para o DNPM, profundidade da mina. Olha lá, 170 metros em 2017, 110 em 2018, ou seja, a mina cresceu para cima, documento oficial, assinado, o responsável técnico desse aí tem de ser responsabilizado, a mina subiu 60 metros, ou seja, a base de dados que nós temos, acesso, são inconsistentes e eu tenho certeza que não é isso, tenho certeza, agora, nós não temos elementos, porque nós não conhecemos, não tem as medidas, não tem acesso, então, mostra que precisa melhorar a governança da Comipa. E eu pergunto ao presidente, presidente, como é que você sabe desse negócio lá? Como é que? Sabe nada, não tem acesso. Os relatórios, em todos, relatórios emitidos pela CBME, nada pela Comipa. Isso não é correto, não está exprevisto isso no nosso contrato. Bom, as disorções da governança, o presidente não manda nada, é o governativo, a tutela é só a CBMM que dá as ordens lá dentro, ela chega lá, o plano de lábio é esse, faz isso, controla, e o banco geológico é seu, não quer saber de nada, a Comipa não tem identidade nenhuma, usa lá o uniforme, mas não tem uniforme. Custou para ter um e-mail, arroba Comipa, porque não tinha, não possui site de internet, todo o sistema de suprimento, contabilidade, é dentro da CBMM, e isso, gente, isso é importante demais quando eu vou vender a ação da Codemic. Quando você vai vender a ação da Codemic, e você vai chegar para o investidor, ele quer, eu quero que pague o máximo possível, e eu tenho uma empresa de mineração que se chama Comipa, eu mando lá no investidor, ele vai lá na Comipa, não tem nada, ele fala, isso aqui não é seus, não, vocês não têm influência, eu não vou comprar a São Sousa, eu vou diminuir o preço. Isso, por isso esse negócio surgiu. E o governo Zeman anunciou a intenção de fazer dinheiro com parte das ações que a Assembleia Legislativa já autorizou. Não resolveu ainda lá no Tribunal de Contas, quase, ganhamos quase tudo lá, mas não resolveu. como que vai valorizar as ações se for vender? Você tendo uma subsidiária, uma joint venture, que você é simplesmente um nada. Não vai valer nada. Nenhum. Se você chega lá, cadê, o que tem? Tem uma mesinha, cadê os computadores, o plano de lado está lá. Isso não pode, está errado. Isso não é assim, não foi feito, foi pensado isso. isso é que nós estamos, e discutimos, brigamos, tentamos conversar, mas não existe. A leitura, é a leitura literal do que está escrito, de 1972, a CBMM lê de um jeito, nós lemos de oito, aí falamos, não, então não dá, vamos encerrar, vocês vão continuar desse jeito? Não vai ter que conversar? De dois mil e junho até dezembro. Dezembro encerrou, aí nós preparamos para formalizar, normal, sem animosidade pessoal, pessoa, empresa, porque administrador público, CPF é lá, bloqueio de bens, se tiver, é meu, é meu, porque se o Ministério Público interpreta que houve dano ao patrimônio público, ele vai em cima do administrador e vai pedir ressarcimento. Primeira coisa, ele manda para bloquear os bens. Então, você não tem escolha. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido que está em desequilibrado. Eu estou convencido que está tirando mais niópio. Eu estou convencido que precisa corrigir. Não consegui fazer, não consegui arrumar. O que eu vou fazer para me proteger e a herança dos meus filhos e dos meus netos? Eu tenho de fazer o ritual de governar. Codemig. E dar a informação para o Estado. Informa, na época, a Codemig estava ligada ao gabinete do governador, informa o governador Fernando Pimentel, informa ao secretário da Casa Civil, informa ao secretário de governo, faz acompanhamento junto ao advogado-geral, que era o doutor Onofre, tudo porque o Estado, enquanto dono da Codemig, ele acompanha, ele não tem a prerrogativa de agir. quem tem de agir é a companhia. Aí nós fomos, será que nós estamos bem embasados? Aí contratamos os pareceres jurídicos, os pareceres jurídicos foram confirmativos, ou seja, vocês não estão malucos a interpretar esse desequilíbrio, vocês têm fundamento para questionar o cumprimento do contrato, que nos dá a base para ir para a justiça. Fizemos, não tem conselho de administração da Comipa. Aí, para registrar voto, não pode, a ata de conselho de administração não tem. Como é que eu vou registrar uma dissidência importante? Tem de registrar a dissidência importante. Não fica trocando e-mail, informação, não. Registra a dissidência. Aí teve a ata da GE, lá em Araxá, que costuma fazer o registro dos votos, o entendimento da Codemig, que é diferente do entendimento da CBNM, completamente diferente, mas está registrado, registrada na junta, e aí eu fiz o relatório final, já tinha sido comunicado pelo secretário Manuel Vitor da substituição na gestão, informei para ele desde o dia 26 de dezembro, antes dele assumir, e depois que ele assumiu, tanto a ele, quanto ao secretário de governo, que naquela época sempre a gente informava o secretário de governo, que é uma pessoa que faz as tratativas institucionais do governo sobre as dissidências, que ia fazer, apresentando para ele, que ia fazer a Assembleia, que não haveria jeito de contornar o recurso à justiça, dado a natureza do negócio, dado a relevância para o Estado de Minas Gerais e dada a obrigação do gestor público. Qualquer acordo tem de ter coisa que você fala, não, isso aqui foi feito em prol, não é eu sentar com o Eduardo, arrumar um jeito, não, vamos acertar aqui, não, eu te deixo você fazer isso aqui, não, você faz isso aqui, não, não dá para fazer assim. Dado, nós chegamos muito longe, nós chegamos, as divergências são muito profundas sobre a governança, são muito profundas, sobre a gestão do contrato, é muito profunda. você precisa, enquanto gestor público, fazer o processo correto, senão você está prevaricando. Daí foi feito, foi parado, faltou o último parecer do Gustavo Dependino, que chegou depois que eu saí, e a Acordemig tem de fazer recurso à justiça, para proteger ela, os atuais administradores e a própria CBMM. porque vamos supor que a CBMM faça tudo correto. Agora, quem diz que não houve problema? Será que está correto? Então, eu preciso, eu preciso de ter representante público, a Assembleia já esteve lá antigamente, eu preciso ter ou procurar o Ministério Público, é preciso dar a transparência institucional para dar legitimidade a quem formula um acordo quando a dissidência chega a esse momento. movimento. Não precisa, não precisa de briga, não precisa de desavença pessoal. Agora, é coisa séria, envolve dinheiro, é patrimônio de Minas Gerais, é possível resolver, é possível, eu tenho o maior respeito pelos atuais administradores da CBMM, não gosto de puxar saco não, porque senão eles falam que é isso, mas a mudança que eu assisti, eu assisti, eu assisti, não foi ninguém não. Quando houve a mudança de governança lá, como que a empresa ficou mais próxima da gente, as reuniões trimestrais que vai lá, a gente discuta na SCP, às vezes a gente quer saber mais coisas, aí tem reunião do editor, aí, não, mas é isso, o que o contrato não prevê? Quer dizer, coisas normais, mas eu sou testemunha, eu sou testemunha da administração do Eduardo, do Carlos Alberto, que são os meus interfaces, depois, como que mudou, como mudou. e eu acho que não é demérito a gente ter leituras diferentes. Mais uma coisa, de 1972, agora, não me cabe outra alternativa enquanto gestor público, responsável, durante um determinado, por um patrimônio que veio do povo, e fazer diferente. Se eu tenho dúvida, eu tenho que fazer alguma coisa. é essa aí a minha conclusão. Acho que o problema é facílimo de resolver, mas você sabe o que é que é o problema fácil de resolver? Eu não sei porque que não resolve. É para mudar a maneira de fazer a live, um de niob aqui, um de niob lá. Os computadores fazem isso tudo. Fazer a transparência da parte de live. A academia que poder participar do negócio de live, facílimo, não é nada. É só deixar, criar regra, não precisa de todo mundo, tem segredo industrial, não precisa expor a CBMM à concorrência que é vil nesse mercado. Pode preservar os interesses dela. É fácil de resolver isso. Aí vai ficar o passado. Vai resolver o passado? Como é que nós vamos acertar o passado? Você com dinheiro? Você com niob? É tão irrelevante a maneira de resolver esse problema que realmente é o fato de a gente ficar na posição. Eu defendo essa posição, depende da outra posição. Porque é facílimo resolver isso. Agora, tem de resolver de acordo com... e como nós temos leituras diferentes, leitura. A doutora Renata leu o negócio de um jeito, eu leio de outro, o advogado leu de outro. Não adianta. Os advogados, não adianta. Tem que perguntar um juiz. O que eu vou fazer? Explica. Ela lê de um jeito. Está escrito minério, não está escrito minério de nióbio. Eu falo, tudo aqui é nióbio. Não, mas aqui não está escrito minério de nióbio, está escrito só minério. Eu falei, mas o que vale é dinheiro. É o nióbio. Não, mas o que vale... está escrito nióbio. Para mim vale tudo nióbio. Não, aqui só minério. E a gente fica nesse nhai-nhai e não resolve nunca. E o problema se agravando. Esse ano é um problema seríssimo. Porque vai produzir para... Se sair mais toneladas de nióbio, mais problema para resolver. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a participação do Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E passo agora a palavra... Antes de passar a palavra, eu gostaria só de informar aos presentes que, se tratando de uma audiência pública, logo após a palavra do ex-presidente da Comipa, a palavra será aberta. E aí eu peço aos senhores que, por gentileza, façam as inscrições, caso queiram fazer uso da palavra. Obrigado. Passando a palavra, então, agora, ao Ricardo Luiz de Araújo de Oliveira, ex-presidente da Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa. Bom dia, presidente, demais deputados, colegas e amigos hoje, pessoal da CBMM e ouvintes. Eu já tinha um plano de vida que eu aposentei em julho, no dia do meu aniversário, e já ia sair da academia e, em um pedido do Marco Antônio, eu antecipei um pouco a minha saída da Codemig, que foi em novembro, para assumir a presidência da Comipa. Na verdade, no princípio, fiquei até meio assustado, porque não imaginava nenhum número de funcionários que tinha lá. A gente achava que era muito pouco, que era um lá e um cá e recebeu o NIOB. Na verdade, tinha quase 79 funcionários. E, quando eu fui, fui muito bem recebido, porque eu acho que eles nunca tinham visto um presidente da Comipa, um diretor-presidente. Fui muito bem aceito. mas as informações nunca chegaram. E fui trabalhando nesse assunto. Chegou um momento... Na verdade, eu nunca tive uma reunião com o diretor de produção. Conversei com ele algumas, quatro vezes, dentro da CBMM. E, no princípio, até para mim ir na mina, que era da Comipa, eu precisava pedir autorização. E, logo lá no início, eu tinha uma janela onde eu poderia contratar um controller, um cara abaixo de mim, para a gente continuar a administração da Comipa. Aí, contratei, acabei sendo notificado, queriam que eu mandasse o cara embora, porque contratei errado, ou porque não estava no orçamento, ou porque o diretor de produção não sabia. mas ele continua funcionário da Comipa, deve estar lá ainda, eu imagino. Não sei se foi demitido ou se não. Então, informações nunca chegavam. Chegavam picadinhas e foi aquela peleja toda. Aí, começamos a trabalhar na administração, tentando contratar um SAP, um sistema, onde pegava todas as minhas funções, que era a parte contábil, fiscal, financeiro, RH, suprimentos, não existia normas, começamos a trabalhar nas normas, para poder implantar futuramente, na hora que a gente tivesse condição. E como também não queria pressionar nenhum funcionário da Comipa, porque sempre foram acostumados a um regime diferente, que era o diretor de produções que comandava toda a história. E também existia uma negociação entre os sócios. Então, estava esperando eles decidirem. Há um ano atrás, parece que foi feita uma comissão entre CBMM e Codemig, onde estavam estudando no programa, um monte de coisa, onde eu não participei. Eu fui saber, eles foram me chamar para entrar lá em outubro, em outubro, aí em novembro, numa negociação demorada, eles aceitaram a minha contratação, eu tive que sair da Codemig para assumir a diretoria. E durante esses cinco meses e doze dias, praticamente, a única coisa que eu implantei foi o arroba Comipa, que nunca existiu dentro da empresa. Os caras não tinham uma identidade, como não têm. O uniforme não está escrito lá que é Comipa. O D'Artagnan, de um momento para outro, depois ele foi até proibido de entrar na mina da Comipa, sendo funcionário da Comipa. Aí, logo depois que o Marco Antônio saiu, eu já tinha preparado o meu rascunho de pedido de demissão, de renúncia, porque não tinha mais sentido eu continuar no cargo, feito uma rainha da Inglaterra, sem fazer nada, sentado em casa, deixando o barco correr. Eu acho que não era meu perfil. E, como ele demorou até sair, acabou que eu fiquei mais mesmo, dentro do que eu imaginava. Demorou nomear o novo presidente da Codemig. E, o dia que eu fui conversar com o novo presidente da Codemig, ele me avisou que ele iria assumir a nova presidência. Isso foi marcado para o dia 12. Eu, na verdade, saí dia 12. Mas foi um pouco antes, uma semana ou duas antes. A história é toda essa, eu não conheço. Em questão de mineração, é zero. Em questão de administração, também muito pouco, mas sabia o que podia ser feito, porque era uma empresa pequena para a média, 179 funcionários, não tem nada de ministeriador. e o cara que eu contratei era muito bom, é muito bom, dei uma sorte tremenda. No meu escritório, por exemplo, que funciona na cidade, eu tinha uma funcionária que tinha 45 anos de Comipa ou mais, e a Nora trabalhando junto. uma funcionária da Comipa, que prestava serviço para a condomínia, que eu retornei com ela. E o da Artanhã, que foi o meu contratado, onde a gente tem um prédio que é da Codemig, que a gente poderia aumentar a estrutura, trazer o pessoal que está na mina, que não trabalha direto, que não são os caminhoneiros, mas o pessoal administrativo para próximo de mim, acabou que eu não cheguei a implementar nada. E essa é a história, não tem muito o que acrescentar do que o Marco Antônio já falou. Se alguém quiser saber de alguma coisa, quiser questionar, estamos à disposição. Agradeço, então, a participação do Ricardo Luiz de Oliveira de Oliveira, ex-presidente da Comipa. Vamos agora, então, abrir a palavra para as pessoas que se inscreveram e também, posteriormente, aos deputados que desejam fazer algum questionamento ou comentário. Peço aos inscritos que utilizem o microfone à nossa direita, com a palavra, o senhor Eduardo Augusto, Galvão, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a esta comissão pela oportunidade de ser ouvido num futuro próximo. Então, eu não vou gastar muito dos seus tempos hoje. Queria só fazer dois comentários. O Marco Antônio foi bastante preciso e ele, em toda a sua apresentação, sempre falou quantidade de mióquio. e essa é a divergência. O contrato deixa muito claro que lavra igualitária, ela diz quantidade de minério. E não existe dúvida com relação a esse termo. Basta olhar qualquer relatório do DNPM, ele põe lá quantidade de minério, teor do mineral mais importante, contido em quantidade. Então, realmente, a impressão que eu tenho é que ele tem um ponto importante, mas para uma discussão futura. Ele está falando vamos rasgar esse contrato porque, no lugar de quantidade de minério, deve ser utilizada a quantidade de nióbio. Então, esse é um ponto importante que a gente vai explicar melhor durante a próxima audiência. O segundo ponto é que, realmente, até 1971, a CBMM pagava royalties sobre o minério. Então, isso era 8% sobre o preço do minério. Quando foi alterado para a participação nos lucros, 25% equivale mais ou menos a 11,5% a 12% da receita. Então, de 8% sobre a receita do minério, o Estado passou a receber cerca de 12% sobre o preço do nióbio, que é um produto de valor agregado. Então, o Estado tem uma mina, todo o investimento que foi feito no parque produtivo, tecnologia, desenvolvimento do mercado, foi feito pela CBMM. Essa parceria é importante, na minha visão, para o Estado, para a CBMM, e, com certeza, nós vamos ser capazes de esclarecer, não só os senhores, mas os procuradores e entidades públicas do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Convido agora à senhora a senhora Renata Ferrari, gerente jurídico da Compleance e Relações Institucionais da CBMM. Muito obrigada pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão pelo requerimento que foi feito hoje para ouvir o diretor-presidente da CBMM. Em segundo lugar, eu queria dizer aqui para os nobres deputados, especialmente para o deputado Ulisses, que a intenção da nossa solicitação foi realmente pedir um espaço para ser ouvido perante essa comissão e, de forma nenhuma, a gente quis interferir no trabalho da comissão. A gente entende de forma integral a iniciativa e o interesse dessa comissão diante da importância da parceria para o Estado de Minas, como o deputado Tito bem apontou. Foram pagos mais de um bilhão de reais de participação para a Codemig em 2018, então é algo que realmente é muito importante para o Estado e merece toda a atenção dos senhores. Eu queria aproveitar para convidá-los a ir a Araxá, conhecer a CBMM, ver em loco tudo o que é realizado lá, toda a tecnologia que é desenvolvida aqui no país, aqui em Minas Gerais, pela CBMM, e para que vocês possam entender de forma integral, vendo com os próprios olhos como é feita toda a gestão, toda a governança e todo o desenvolvimento dessa parceria. Esse é um convite nosso aos senhores. Um outro ponto, muito rapidamente, que eu queria dizer que o Eduardo já mencionou é que o contrato é absolutamente claro. Ele não deixa margem e não deixa dúvidas a nosso ver a qualquer tipo de divergência de interpretação, porque ele fala um termo que é conhecido e utilizado por todos, ele fala quantidade de minério, e quando o próprio contrato quis utilizar conteúdo metálico, o contrato foi claro nesse sentido também para definir a participação da Codemig. Nós apresentamos todos esses documentos, todos os pareceres de geólogos, juristas, que nós também temos à Codemig, e nunca recebemos, pelo menos na administração anterior, nunca recebemos nenhum parecer, nenhum documento que demonstrasse a pertinência, o embasamento dessa teoria, e isso eu queria deixar claro, nós nunca recebemos nada de parecer ou de documentação que fundamente essa posição. Por fim, eu só queria aqui manifestar a minha surpresa com a fala do Marco Antônio, a quem eu respeito, de que, por quatro anos, ele esteve no cargo de diretor-presidente, porque antes do doutor Ricardo, o doutor Marco Antônio foi presidente da Comipa por quatro anos, e por quatro anos ele não tenha conseguido exercer suas funções por não ter instrumentos, e só agora, quando ele não é mais diretor-presidente da Codemig, ele vem a se manifestar publicamente de algo que eu entendo que nenhum de nós aqui aceitaria, ficar por quatro anos num cargo que não tenha conseguido exercer suas funções. E, por fim, também me causa muita surpresa, e eu quero manifestar aqui essa minha surpresa, de que a administração não tenha tido acesso por quatro anos aos documentos e tenha tido acesso a esses documentos para fazer a apresentação só agora. Então, isso me causa um estranhamento, uma surpresa que eu manifesto aqui publicamente, e que eu peço para que os senhores avaliem com cuidado. A gente queria ser ouvido nessa audiência pública, porque a gente não queria, de forma transparente, a gente não gostaria que a nossa versão dos fatos, os nossos dados, ficassem, de certa forma, para serem apresentados só numa oportunidade próxima, porque a gente não gostaria que isso causasse um estrago à parceria que é tão importante para o Estado de Minas, e que isso fosse interpretado de uma forma equivocada, e por isso a gente fez essa solicitação, e eu peço desculpas, deputados, se o entendimento, se eu me expressei de forma a levar o senhor a um entendimento diferente do que eu quis solicitar. Muito obrigada. Agradecemos, então, a participação da senhora Renata Ferrari, e abro agora a palavra para os nobres parlamentares que queiram fazer uso. Deputado Guilherme da Cunha, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Eu considero extremamente interessantes e dignas de atenção as informações aqui trazidas. Fiz horas, anotações, e gostaria, em verdade, mais do que discursar a respeito, eu acho que o mais importante é a gente tentar aproveitar a oportunidade para aprender o máximo possível sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas. Então, senhor presidente, queria pedir aqui a permissão para a gente fazer questionamentos aos nossos convidados para que a gente possa obter informações mais precisas sobre alguns pontos que fiquei com dúvida. Podemos proceder dessa maneira? Perfeitamente. Gostaria, então, senhor presidente, de saber, por gentileza do senhor Marco Antônio Castelo Branco, uma informação bastante relevante. O senhor disse que o coração da divergência, digamos assim, é que as reservas minerárias da Codemig, de propriedade da Codemig, que estão sendo levadas a joint venture com a CBMM para a formação da Comipa, elas são menores em tamanho, porém mais ricas em teor de minério. Aí, me parece relevante a gente entender desde quando que essa informação é conhecida. Desde quando que a Codemig sabe da diferença de teor de minério para dessa reserva dela que foi parte da joint venture? Os primeiros relatórios de reserva foram feitos na década de 70, basicamente, inicialmente, nos primeiros anos da formação da Comipa, o único decreto de lavra que foi feito foi o da Codemig, que era o decreto de 1946. Em 1977, é feito um relatório de reavaliação dessas reservas, inclusive, para entrar em exploração o decreto de concessão da CBMM. Naquela época, já aparece, inclusive, que a mina da CBMM, que ela era mais superficial, tinha, inclusive, maior teor de nióbio. quer dizer, não existe questão sobre o ponto de vista que não se sabia. Sabia-se que eram corpos diferentes e as reservas foram mudando ao tempo, que eu mostrei para vocês aí, porque eu comecei em 2003. Se você pegar, conseguir lá no DNPM, o relatório de 1975, 77, 79, mostra que, naquele momento, apontava a CBMM como teor de nióbio mais alto e o da Codemig menor. Depois que foram fazendo mais sondagens, inverteu isso. Mas, especificamente, desde quando, eu acho que sabe-se sempre, desde que começou a fazer a exploração. Então, a gente pode afirmar que, na época da formação do contrato entre CBMM e Codemig, que levou à criação da Comipa, já se sabia da diferença de teor de nióbio nas reservas. Sim, eu creio, não diria que ele já sabia que o estado era maior, porque, naquela época, o estado era menor, porque já tinha explorado, já tinha retirado a caminhada mais rica e iria-se explorar naquele momento, a partir daquele momento, a reserva da CBMM que apontava ter mais nióbio. Se eu não me engano, eram quatro, quatro e poucos por cento. Um outro questionamento, senhor presidente, é o que exatamente consta do contrato foi dito aqui, eu gostaria se a gente pudesse ler o que é o teor do contrato, seria relevante, uma informação bastante relevante para a gente. Isso aqui, o contrato tem a escritura pública, foi disponibilizado, é um contrato, é uma escritura de 1972, é melhor depois eu fornecer, a secretaria tem aqui para o senhor ver. Mas o que a doutora Renata insiste e que os quatro pareceres, os quatro, eles são claros, absolutamente transparentes, que você não pode ler o contrato fora do contexto dele. Isso é base da teoria do direito e exatamente no parágrafo que fala sobre a lábora, diz, vou até ler aqui para o senhor, mas você tem de ler aqui, olha o documento, e ler os pareceres. Querer interpretar um contrato literal pelo que está escrito sem entender o contexto em que ele foi construído, os objetivos, as vontades, isso não é honestidade do ponto de vista técnico e ideológico. O contrato precisa ser lido na sua intelectual. E é isso que os nossos pareceristas mostraram. O que a gente está buscando aqui é justamente conhecer esse teor inteiro, todo esse histórico do contrato. E, como a gente não chega no acordo, mandamos para o juízo que vai ter de interpretar. Aqui, olha. É o artigo 21 da escritura pública da companhia do pirocló. Rádio estrutural, associação, 20. Rádio estrutural, ação, 21. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, ao apreciar as condições técnicas e econômicas de mineração, a sociedade extrairá o minério, faltou, não é, 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 extrairá o minério, está escrito aqui, minério, porque nesse contrato fala minério, minério de piroclório, minério de nióbio, columbito, tudo aparece aqui, extrairá o minério a ser entregue a CBMM, alternativamente da concessão que lhe foi arrendada pela Companhia Agrícola de Minas Gerais e das concessões que lhe foram arrendadas pela CBMM, eram duas na época, de forma que a quantidade anural de minério efetivamente entregue a CBMM seja procedente metade da mina objeto de concessão de lavra arrendada pela CAMIC e metade da mina objeto de concessão arrendada pela CBMM, admitindo as diferenças de até 10% a ser compensado no ano seguinte. Os pareceres nossos mostraram, inclusive, no raciocínio por absurdo. Imagina que não tinha nióbio nenhum do minério da CBMM, que era zero, se tivesse minério na CAMIC ou contra um. Não faz sentido. Você está falando de exploração econômica, você não está falando de terra, minério. Nós estamos falando esse contrato que foi feito, que é o mais importante, é para ler ele, que está escrito aqui. Para que ele foi feito? Ele foi feito para explorar o nióbio. O nióbio. Eu vou falar, vou extrair minério, não é nióbio, não. Nióbio, isso aqui está tudo para nióbio. muito obrigado pela leitura do contrato. Em relação ao relatório de Lavra de 2007, aquele que apresenta uma elevação muito substancial no volume, durante a gestão de vossa senhora e vossa excelência à frente da Codemig, foi feito algum trabalho pericial sobre ele? Quais foram as conclusões? Não, não foi feito, nós só temos, esse documento do DNPM, é igual a Declaração de Imposto de Renda. O Direito Mineral obriga todo concessionário de Lavra Mineral, terminado o ano fiscal, fazer um relatório e mandar para lá e isso vai arquivado para o DNPM. E é esse documento que nós tivemos. E nós nunca tivemos, e eu pedi para ter acesso sim, exerci. Agora, por que você descobriu isso só agora, que é a crítica normal? Realmente, o Estado foi um verdadeiro alienado nesse negócio. O último presidente da Comib, quem teve, foi o Luiz Marcio Viana, eleito pela administração do presidente Itamar Franco. Depois, foi o Oswaldo Borges da Costa, acumulou, eu entrei em 2015 e continuei igualmente. E a relevância começou por quê? Se você for hoje lá na Codemig, você vai achar pela primeira vez tudo organizado as informações desse negócio. Não existia nada público lá na Codemig. Era tudo um contrato lá, as informações nunca estavam lá dentro, uma verdade, tudo debaixo do mês, ninguém se falava nesse negócio. Então, foi organizado. e, na hora que nós fomos fazer o IPO, todo mês vinha lá, a gente discutia muito com o contrato da SCP, que é como fazer as auditorias, está vindo os 25% mesmo, como é que é o 25%, como é que calcula, que era o processo de auditoria. A Comipa, eu tenho o princípio da boa fé também, nunca tive dúvida, e achava que, à medida do momento que a gente pudesse precisar, teria acesso. não foi o caso. Não foi o caso. Na hora que a CQ, eu quero, por exemplo, eu não sou engenheiro geórico, eu quero que o engenheiro geórico da Codemig tenha acesso a um monte de dados. Pode até ser lá na CBMM, não pode. Tudo lá no computador, pedir, foi dado, claro, a Codemig não terá acesso. Isso eu escutei nesses ouvidos aqui. Não, no máximo, a Comipa. Não, se quiser nas reuniões de diretoria, uma vez por mês, a gente faz um relatório. Não é correto. Não é correto a CBMM fazer o trabalho de gestão geológica. Ela é parte interessada, ela está em conflito de interesses. A Comipa que tem que fazer, a Comipa que é jovem de vento, a Comipa que é legítima a rendatária das reservas. Por que a simetria de informação, por que que os relatórios saem dentro dela e não saem da Comipa? Está errado. Isso não é aceitável. Isso é uma infração a uma governança de um bem público. Está entendendo? Agora, eu não consegui... Vamos prosseguir aqui, ou seja, o senhor acabou de me falar que, infelizmente, a informação obtida sobre o relatório de 2007 não resultou em uma perícia em relação... em relação ao relatório de Lavra de 2017, que o senhor também apontou algumas questões... 2017, na verdade, estava ali. Apontou algumas divergências, alguns pontos que merecem atenção. Foi feita alguma coisa também em relação ao relatório de 2017, alguma perícia? O relatório de 2017, a inconsistência apareceu agora. Quando vai? Relatório ano-base 2018. Manda para o DNPN. Chega a cópia lá que nós pedimos. Quem faz isso é o diretor de operações, é o funcionário eleito pela CBMM, que é o responsável pela operação. É ele que tem que fazer tudo. Inclusive, se for fazer geologia, geofísica, a gente fica na área dele, mas dentro é comigo, não na CBMM. Ali, ele mandou, chegou esse ano, na hora que chegou esse ano, a mina cresceu de 170 metros a 1% dessa. Mas, também uma informação assim... Não sei. Não temos uma ação concreta e prática decorrente disso. Não tem que perguntar aí, o pessoal aí da Codemig, se perguntar lá por que a mina cresceu? Mais um ponto, seu Marco Antônio. O senhor fala, e é uma informação bastante grave, de uma vedação de acesso de informações em relação ao presidente da Comipa, que é indicado pela Codemig, que ele não teria acesso às informações. Existe um protocolo, existe uma solicitação, existe uma formalização desse pedido de acesso que tenha sido negado, ou estamos diante de uma situação em que é apenas de ouvido mesmo? quando vocês forem fazer a visita lá na Araxá, que é muito boa, muito bonita, Minas, Baixo, todo, faz uma visita na Comipa também, pede para ver lá o programa de computador, onde é que tem o plano de lavra, os resultados são lá, pede para ver, não tem nada. Mas foi feita alguma solicitação, a gente tem essa formalização? Existe a formalização nas cartas que eu oficiei formalmente ao Eduardo em dezembro, em dezembro, reclamando da assimetria de nós não termos acesso, de nós não conseguimos ter acesso e do banco de dados de tudo da CBMM, da Comipa, está na CBMM. E, no dia que nós fomos contratar a empresa da SRK para fazer aquilo que está lá, que os investidores pediam, foi condição que fizesse adentro das dependências da CBMM. As pessoas tiveram de ir para lá o que demonstra. Deputado, isso é fato, vai lá e vê, não precisa ter discussão. A gente está aqui justamente para que a gente possa apurar essa informação com o senhor, que foi convidado da audiência pública. Obrigado. Eu prossigo, o questionamento. Essa dificuldade de acesso perdurou durante toda a sua gestão? Perdurou, ela não era relevante, enquanto a gente não tinha atentado para a importância da gestão da Comipa enquanto ativo para valorizar as ações da Codemir. Realmente, nunca... Podemos concluir que foi um tópico negligenciado ao longo da gestão? Sim, foi um tópico negligenciado pelo Estado, sim. Nós, desde sempre, negligenciamos a importância, a presença, o acompanhamento, a presença física, de não ter duas empresas, você lê lá, a governança do país aumentou, você não pode ter uma Comipa onde você tem uma empresa no departamento de operação, outra na presidência, sim, o Estado, a grande responsável disso é o Estado, porque se o Estado e o Estado, digo, o poder público, a Comipa, a Comipa, a Camig, a Comig suceder, tivessem sido mais incisivas, tivessem sido, principalmente, a partir do momento que ganha mais relevância, sim, e isso é uma das eficiências da gestão pública. Senhor Marco Antônio, e a quem a gente pode dizer que competiria suprir essa omissão, suprir essa negligência e fazer a solicitação formal, documentar a falta de acesso, obter as informações, a quem competiria? O acionista da Comipa é a Condemig, a Condemig que é acionista. Por que que chegou nesse ponto? Eu, quando alertei, quando fico, tomei por evidência. Obviamente, conheço o pessoal lá. Fomos negociar, pedi a reunião, levantei o problema, não estou de acordo, fui começar, porque pode ser, nós já resolvemos tantos problemas antes, tantos problemas, vem lá, oito termos de acordo que são os anexos a esse documento que eu li aqui, que foram resolvendo pendências ao longo. Agora, esse negócio criou num básico brasileiro, é a questão da governança. Fui lá dia 28 de junho, aí nós criamos um grupo de trabalho para tentar discutir a governança, foi feita a sugestão de contratar um mediador que foi na Praia Solterraus Coupas, que tentou fazer o trabalho, quer dizer, nada foi feito sem uma urbanidade entre duas empresas, a Codemiga é uma empresa, tem gente correta, a CBMM tem gente correta, tentamos, tentamos, tentamos. Agora, quando chega, dois pontos, um ponto de uma leitura que também pede o administrador de avisar. A parte jurídica da CBMM tem uma interpretação, a parte jurídica nossa tem outra. Os administradores não podem fazer o que a gente quer na cabeça, não? Por mais que seja, então existem convicções e vistas ideologias, a nossa ideologia é que isso aqui fala de nióbio, não fala de minério. A ideologia da leitura do contrato, não, fala até que se falou de nióbio é onde quis, não falou de nióbio é onde não quis. Então, nós entramos em uma dissidência e isso é insuperável. Senhor, mas, em relação à dissidência que a gente passa para um próximo tópico, principalmente, eu estava tentando apurar aqui, porque é uma informação muito relevante, é a gente tentar identificar se houve uma negligência da gestão e a quem competiria estar nessa negligência. Agora me passa um próximo ponto, ou seja, conhecida a divergência, a Codemig, ela tem personalidade jurídica própria e poderia demandar diretamente ou ela necessita que o Estado demande em nome dela? Não, ela precisa demandar, ela precisa. Mas ela tem personalidade jurídica e poderia fazer isso? Ela não só pode, como deve, ela é uma empresa pública, é uma personalidade jurídica, é uma empresa pública da administração indireta, independente do Estado, com governança própria. Então, o Estado, nesse caso, ele, se ele for, ele vai ter de ser junto com a Codemig. Então, sabendo que a Codemig teria autonomia para isso, a Codemig chegou a propor alguma ação para ter acesso a essa documentação, acesso a essas informações anteriormente, ou também, neste ponto, a gente pode identificar que houve uma negligência? Foi feito como estratégia não acionar a justiça de jeito nenhum antes, primeiro, de tentar as negociações, 2008, 2018 não deu certo. Depois, de organizar a fundamentação jurídica, que os pareceres, para ver se eles dão sustentação. Terceiro, criar os processos da governança, que é registrar a dissidência na Assembleia Geral. Recebido os pareceres, aí sim, ir na justiça com o meu ofício para o advogado-geral do Estado, quando eu faço um relato e uma cinta de tudo, nas vésperas da minha exoneração, dizendo que eu, estando lá, qual que seria as ações que nós estávamos pedindo. e está escrito no ofício. Quais são as ações na justiça, que igual teve em 1992, teve a mesma coisa. Nós sugerimos ao, informamos ao advogado-geral do Estado, nisso aqui, para assegurar a preservação do patrimônio da Codemig, representado pela concessão de lava do processo de NPM 035-102-1946, a companhia pretende ajuizar a sua ação de obrigação de fazer com o pedido de eliminar para que a CPM-EM transfira imediatamente para a companhia, para a Comipa, todas as informações que produziu e mantém em suas instalações, seja em meio físico ou digital, relativo aos decretos de lavra do NPM 035-102 da Codemig e o 006-746 da CBM-EM. Então, primeiro, pega as informações e põe dentro da Comipa. Obrigação de fazer. Segunda coisa, que a Comipa cumpra integralmente o artigo 15 do Estatuto Social incorporando a estrutura do diretor e do presidente todas as atividades de administração e controle. Que não se conseguiu, a Comipa tem de fazer isso, tem de contratar sem pedir autorização, que isso é um absurdo que foi feito. O presidente chega lá, contrata e vem um punhado de coisa, não. Você está contratando sem autorização, sem eu dar o veredito, sem eu ver o candidato. Isso é tutela inaceitável. Quarto, a Comipa cumpre integralmente o artigo 16 do Estatuto Social e passe a realizar ela própria todos os trabalhos de gestão dos ativos minerais a ela arrendados e que disponibilize as informações desses trabalhos para a CBM-M e a Codemig de forma igualitária e transparente. a Comipa faz o trabalho e disponibiliza aos seus acionistas. Senhor Antônio, me parece... Deixa eu só terminar o seguinte, porque o senhor perguntou sobre as ações judiciais. Que a Comipa cumpre o artigo 21 do Estatuto Social e altera imediatamente o planejamento e execução da Lavra a extrair das minas da Codemig e da CBM-M a mesma quantidade de pirocloro admitindo a diferença de 10% a ser compensada. Pirocloro é a minéria de uniópia. Então, mudo o plano de lado. Terceiro, que a Comipa apresente relatório pericial emitido por empresa especializada designada pelo juízo com o laudo certificado de acordo com as práticas internacionais do setor de mineração informando a quantidade de pirocloro lavrado das minas da Codemig e da CBM-M desde 1973. Essa é a ação de obrigação de fazer. Adicionalmente, cabe à Codemig propor contra a CBM-M ação de recuperação de danos referente ao total de participação nos lucros da SPP que ela oferiu proveniente do nióbio que, indevidamente, foi lavrado a mais da minas da Codemig desde o início da vigência da escritura pública. Essa foi a recomendação que ficou com o presidente que me sucede e que está na Codemig e ela que tem de tomar a iniciativa e de fazer essa demanda. Então, essa foi a recomendação que eu informei ao senhor advogado-geral do Estado que acompanhou desde o início que quando nós levantamos a impossibilidade de chegar no acordo oficiando porque, na realidade, ele é o sócio majoritário, é o povo. Ok. O senhor informou aqui para a gente que a Codemig possui personalidade jurídica própria e que ela não apenas pode como deve mover as ações judiciais. Acredito que a Comipa viva a mesma situação. Ela também detém personalidade jurídica própria e também... Comipa vai ser acionada porque ela não está cumprindo o que tem que fazer. Mas causou-me aqui uma curiosidade, para não dizer um espanto, que o doutor tenha sido presidente da Comipa durante quatro anos, vivendo essa questão do acesso, da dificuldade ou da impossibilidade de acesso à informação. Foi tomada alguma ação concreta, alguma medida judicial para ter esse acesso? O senhor praticou essa ação? Eu vou te falar de novo. Eu fui presidente da Comipa desde o dia 1º de janeiro de 2015, quando fui eleito lá. E, quando sempre atuei de boa fé, não vou para a justiça antes de tentar a negociação. Não vou, não fui e não iria. Enquanto não esgotou todos os procedimentos, porque nós tivemos vários problemas, resolvemos todos os problemas sem precisar ir para a justiça, então, não fui, não iria, sem antes ter esgotado os trabalhos de negociação, negociação, vindo, confirmado a impossibilidade de chegar a um acordo e respeitando o rito das empresas públicas e da administração indireta. O senhor foi presidente da Comipa em qual período, por gentileza? De 2015 até 2018, até novembro, quando o Ricardo foi eleito. E, na sequência, o senhor foi presidente da Codemig? Não, já era presidente da Codemig. O senhor acumulou as outras presidências? Eu vou te explicar. Quando a Codemig foi criada em 2003 pelo governador Aécio Neves, incorporando várias empresas na antiga Codemig, foi criada a Codemig. Não existia a Codemig, era a Codemig que existia. Naquele momento, a Codemig passou a acumular a presidência da Comipa e da Codemig. Quem foi o meu primeiro presidente? Primeiro foi Oswaldo Borges da Costa. Foi o primeiro presidente. Senhor Marcos, eu acho que não é esse o ponto. Ou seja, concluído, que o senhor foi presidente de 2015 até agora e que faz essas recomendações, posso então concluir que o senhor aguardou durante quatro anos que tudo se resolvesse de forma negocial, mas apenas agora disse que a empresa deve demandar, ou seja, ela não deveria antes, ela deve apenas agora? Ela deve demandar uma vez que não existe acordo e que o entendimento dela de cumprimento do contrato não está sendo. É assim, é agora que sim. antes não era o momento e nós jamais teríamos feito demanda leviana se não tivessem esgotados os meios negociados. Podemos concluir que quando o senhor enviou essa comunicação à Advocacia-Geral do Estado, o senhor já estava convicto que não havia mais a possibilidade de acordo? Isso foi formalizado à diretoria da CBMM. A última reunião da Comissão de Negociação, discutir a governança, aquelas coisas todas, foi em São Paulo, no início de dezembro. Eu mandei, então, uma carta para o doutor Eduardo, anunciando que, esgotado, que agora formalizando as nossas dissidências e dizendo que não restava nenhum recurso nosso a recorrer à justiça e preparar isso. E se em dezembro já havia essa conclusão, gestão passado, governador passado, já havia essa conclusão em dezembro passado de que não era possível o acordo, por que o senhor, que tinha a representação legal da Codemig, não tomou a medida judicial, se naquele momento já havia certezas de que não havia acordo? porque eu não tinha os pareceres jurídicos e desse sustentação a uma demanda. Basicamente é isso. E, como é um assunto de interpretação de contrato, você precisa de embasar melhor a sua demanda. Se eu vou mandar para a justiça, não posso, simplesmente, não ter a fundamentação jurídica. Me causa aqui uma certa perplexidade. Durante quatro anos o senhor negociou e tentou chegar a um acordo com a CBO, BMM sem ainda ter os fundamentos jurídicos da pretensão? Não, o senhor está distorcendo. Eu não negociei durante quatro anos, não. Eu tomei conhecimento das diversões. Então, eu vou dar para o senhor e para essa comissão, claro, de 2015 até início do processo de IPO, eu não tinha consciência da relevância da Comipa e do cumprimento do contrato da escritura pública na gestão da Comipa, porque sempre agimos de boa fé, nunca podia imaginar que precisando ter acesso teria qualquer tipo de problema. Então, não tive. em 2018, iniciamos o processo, precisa ter acesso, precisa ter informação, começa a se ver as divergências. Aí, eu ajo, e eu agi, sim, senhor, seu deputado. Eu agi de uma maneira decente e correta, tendo as informações, tendo, de uma maneira correta, informado ao meu parceiro de longa data, que também tem entendimento diferente. fomos na casa dele, lá na CBMM, discutimos com os técnicos, olha, eu impenso desse jeito, não, de jeito nenhum, isso aqui não é assim, isso aqui é minério. Ah, então vamos melhorar, vamos criar uma comissão. Fizemos isso. E, eu acho que esse é o caminho normal. Eu, Nemi, eu tomo consciência do problema, realmente, até 2018, isso não era relevante, vi, aí você começa a interpretar, vai vir o investidor, como que está esse contrato, o que você fala com o MIPA, como que é isso, por que que tira mais minério, cadê o relatório? Você toma consciência das coisas. E é, eu poderia, depois eu fui, foi o Oswaldo Borges da Costa que acumulou as suas funções, não tinha realmente jeito de ficar lá em Araxá, depois teve o Marcelo Nassif, que foi diretor da Comipa, depois fui eu, depois o Ricardo, e agora foi eleito presidente da Codemig de novo, que não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se é para tomar conta, participar, contribuir e influir, tem de estar disponível. E o presidente da Codemig não tem condição de estar disponível em Araxá, na Comipa, com a relevância que o ativo agora merece. É só, senhor presidente. Com a palavra, deputado Leonid Bolsas. Senhor presidente, senhores deputados, o ex-presidente Marcanton da Codemig, também o ex-presidente da Comipa, senhor Ricardo, e os convidados. Eu gostaria que, eu não vou me ater à questão levantada pelo deputado Guilherme, porque isso até nesse momento me interessa pouco, porque o presidente, o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio, está ciente de que se as medidas que ele crê que teriam ter sido tomadas e não foram tomadas, isso vai ser uma consequência natural do processo de que houve, se houve negligência, se houve até uma improbidade nesse caso, e isso não me interessa aqui no momento. Me interessa aqui é saber, e aí eu acho que nós estamos iniciando aqui nessa comissão, vamos levar a sério, mas teremos que ter, senhor presidente, um levantamento e uma assessoria técnica que nos permita saber se é possível levar adiante em o que o Estado perdeu realmente no não cumprimento da exigência contratual de ser o minério na mesma quantidade em uma mina e na outra mina. Em que pese as jazidas ter uma duração de centenar ainda pela frente, nós teremos que ter o conhecimento de que se essa extração feita de maneira desproporcional ao exigido pelo contrato, trará consequência ou trouxe consequência, se não trouxe agora, já que a participação do Estado aconteceu conforme o contrato previa, mas se nos anos ou até o final da exploração da mina, se isso trará, trouxe um desequilíbrio nesses anos que se sucederam nessa exploração. O que me interessa aqui é, portanto, essa certeza que o ex-presidente da economia, Marco Antônio Carcelo Branco, tem em relação a esse, vamos dizer, prejuízo que o Estado teria sofrido, se há o seu estudo técnico quanto a isso, é uma pergunta, e também a falta de transparência que existe na gestão desse contrato, seria mesmo que a gestão seja da CBMM, que tenha pelo menos que os dados sejam repassados com a transparência necessária. E a outra triste conclusão é que a Comipa e nada é a mesma coisa. Então, eu gostaria de perguntar ao ex-presidente, se bem que tão pouco tempo que esteve à frente da Comipa, novembro, pelo que eu entendo, ele disse que tem 79 funcionários e... Há 179. Na maior parte de caminhoneiros. Ah, sim, caminhoneiros e etc. Entendi. Ah, está ok. E na parte administrativa, 40 pessoas. Então, nós teremos uma coisa certa, que nós, ao final disso tudo, senhor presidente, senhores deputados, nós haveremos de conseguir alguma coisa, que é, se não provado esse desequilíbrio no contrato e algum prejuízo para o Estado, que haverá de ser ressarcido, evidentemente, e não acredito que, momento algum, que tenha havido a vontade de lesar, mas se há um cumprimento de contrato que está sendo feito de maneira deturpada por uma das partes, mas não acredito que a CBMM, pela também, o seu respeito como empresa, a gente sabe que não haveria esse intuito de fazer. O que nós estamos ouvindo aqui é do ex-presidente da Codemig, da Comipa, de que há um desequilíbrio nesse contrato. Se ele há ou não há, nós teremos que ter esse estudo técnico. Mas eu acredito que daqui para frente, ao final de todas essas explanações, inclusive dos atuais presidentes que virão aqui, conforme aquele emenda aprovado, e também o diretor-presidente da CBMM, também a área jurídica, nós veremos que no final pelo menos temos um ganho, que é a melhoria da gestão desse contrato com mais transparência e que todos nós, a Assembleia e o povo de Minas Gerais, possamos realmente ter mais tranquilidade em relação a ele. Deputado, respondendo rapidamente a seu questionamento, eu estou convencido que existe um desequilíbrio. A CBMM está convencida que cumpre rigorosamente o contrato. Daí a nossa dissidência. A CBMM, que já mostrou pelos embasamentos que ela nos submeteu, cumpro, sempre cumpri e não tenho nada a alterar. Nós dizemos não, não está cumprindo porque o espírito de contrato é diferente. Então, essa é a dissidência. A dissidência está materializada no desequilíbrio. Esse desequilíbrio é de quantidades. Essas quantidades têm que estar registradas. Uma das maneiras de registrar é no relatório anual de Lavra com as inconsistências que eu aqui mencionei. Mas tem outras maneiras. Tem lá dados, sondagens. Era necessário fazer uma perícia, um trabalho que é corriqueiro de fazer, é viável fazer de valor. Quanto que saiu de uma mina ou de outra? Por quê? Enquanto a gente não tiver uma decisão se há desequilíbrio, nós não temos que falar em prejuízo. Só depois que a tese que nós defendemos, eu como ex-presidente da Codemiga e na época como Codemiga, defendo que o contrato, o espírito dele, a função dele é o equilíbrio das quantidades do bem econômico, e óbvio, se isso vai, tem de ter um ressarcimento. Sim, senhor. Claro, você pode apurar as quantidades, faz o estudo. E aí, foi o que nós pedimos lá, vamos mudar o plano de lá, porque aí para de ter desequilíbrio. E aí a gente vai ficar só com o passado. Mas tem de mudar o plano de lá. A CBM não quer mudar, não vai mudar, porque ela está convencida que está fazendo o correto, do jeito deles. Então, não discute isso. O projeto, o problema vai agravar. Aí, se tiver uma divergência confirmada, judicialmente, eventualmente, você tem de compensar. Quais são as maneiras de compensar? E aí, eu não sou jurista e não sei de dizer. Vou compensar em dinheiro. Quando saiu de minério a mais? Não, eu não vou compensar em dinheiro, eu vou compensar te dando... botar na lágrima, a lágrima na jazinha. Eu vou compensar de jeito, quer dizer, tem jeito de resolver. Mas, como nós estamos falando e de interpretação de boa fé, de gente que é estudada, que ninguém está aqui fazendo, eu, na minha convicção, de que o contrato tem um espírito que não está sendo observado, a doutora Renata, o doutor Eduardo, o Carlos Alberto, o Conselho de Administração, não, o contrato está seguido, e que tudo isso, quer dizer, nós vamos ficar falando coisa de surdo. Não adianta. Tem que resolver. A questão da governança independe disso. A questão da governança independe e a questão da Comipa de ser um zero à esquerda é verdade. Eu acho que o contrato e o estatuto dela é um estatuto antigo, não é um estatuto bom, mas está escrito lá. Se nós formos respeitar o que está escrito e o Estado, o poder público, deve respeitar esses contratos, é um absurdo que o investidor privado não tenha confiança também. Por isso que nós vamos cumprir, não vamos rasgar contrato. Se o contrato não está bom, vamos tentar, mas respeitando o contrato. Afinal de contas, você não pode ficar simplesmente, você topou, ficar mudando os contratos. O estatuto da Comipa não é um bom, não tem conselho de administração, não tem esse negócio, eu posso, o funcionário, o diretor de operação pode contratar e pode fazer compra independente, o da presidência sim, quer dizer, não é um estatuto na regra de governança e de transparência que a sociedade exige nós, gestores de ativo público. E a Comipa é uma joint venture com a parte pública no meio. Então, você pode dizer que a melhoria da Comipa não tem nada a ver com o problema do desequilíbrio, porque o desequilíbrio vai precisar de uma arbitragem, de uma arbitragem judicial. Eu queria, então, só para concluir, dizer que eu acho que nós precisamos muito mais de uma assessoria técnica para formar um juízo de valor quanto a isso, já que a própria CBMM vê de uma maneira e a Codemig vê de outra, não é julgando na mão de um juiz que ele vai ter condição de acertar isso. Mas a lei... Então, eu acho que nós temos que nos sentar, avaliar, ver se a própria Codemig junto com a CBMM possam fazer um entendimento de ter um estudo técnico quanto a isso, se há um prejuízo, tudo, porque, senão, nós vamos ficar passando, judicializando ainda mais outra questão no Brasil, que ninguém aguenta mais isso. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Tito Torres. Obrigado, senhor presidente. Realmente, é lamentar a situação que a gente vive hoje. A gente viu o Marco Antônio dizer que se esgotaram as negociações em junho. E esse assunto já deveria estar na Assembleia há muito tempo, antes de estar judicializado. Como o deputado Leonid de Bolsas disse muito bem, de estar tentando a empresa, a Codemig e o Estado tentarem realmente chegar a um acordo antes de ir para a justiça. Eu acredito que nós precisamos ter um levantamento técnico, como o deputado disse, ouvir nos dois lados, saber realmente o que tem que ser feito. Se tem que ressarcir, ressarça, que seja realmente o contrato seja cumprido. E eu, pelo pouco que eu conheço do contrato, pelo que eu vi, não estou vendo realmente desigualdade. Acredito que, quando tivermos audiência pública para a CBMM apresentar os seus dados, mostrar realmente o que está sendo extraído e o contrato se está sendo cumprido ou realmente não está sendo cumprido. Vamos ouvir também a atual diretoria e presidência da Codemig, para sabermos também a respeito do que eles estão achando dessa judicialização nesse caso. Até não digo que o Marco Antônio cometeu negligência, porque isso você pode observar ao longo do tempo. Não quer dizer que, desde o início, ele sabia que estava. Pode ter chegado a um certo ponto e viram que podia haver essa divergência e, a partir daí, tentar fazer essa conciliação que, infelizmente, não aconteceu, que hoje está na Justiça. mas eu acho que ainda não está. Já está no Ministério Público, já. Então, a gente precisa ter realmente responsabilidade. A CBMM, junto com a Codemig, é uma relevância enorme para o Estado de Minas Gerais, o que é arrecadado para o Estado, o que é vendido. A importância hoje dessa extração do minério, do nióbio, é fundamental para o nosso Estado. Nós precisamos realmente evitar que isso vá à Justiça, que tenha realmente condições de conversa entre a empresa e o Estado para estar realmente arrumando a solução, porque seria muito grave e a gente tem vivido isso hoje, o deputado Leonidio disse muito bem, a judicialização das coisas. E, realmente, se para uma produção, se para uma extração, até que esclareçam as coisas. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai à Justiça, para que não haja um prejuízo, tanto para a empresa, tanto para o Estado, e que realmente afeta a todos. Nós estamos vivendo um caso da mineração hoje, principalmente em Minas Gerais, bloqueio judicial de recurso financeiro das empresas, vendo realmente o nosso Estado perder recurso por causa de algumas ações. Então, a gente tem que ter cuidado. acredito que a audiência, e parabenizar o deputado Ulisses Gomes pela iniciativa dessa audiência, acredito que a gente devia ter feito isso no ano passado, começado essas discussões, mas de parabenizar pela iniciativa, de estar chamando para a importância, realmente, a relevância que isso traz para o Estado de Minas Gerais. Nós tivemos uma briga acirrada nos anos passados sobre a venda da Codemig, tem que vender, não tem que vender, qual o valor que vale, eu acredito que foi acertada não a venda da Codemig pelo governo passado, pelos dados que foram repassados de um bilhão para o Estado. Outro ano, 800 milhões, 700 milhões anuais que a empresa estava repassando para o Estado. e a gente estava num momento turbulento que se a gente vende, eu acredito que a gente tinha perdido o valor de mercado, acredito que nós temos que fortalecer. Se o atual governo acha que é bom não vender a Codemig, eu, a princípio, acho que não é bom, porque nós não temos condições de operar, hoje a empresa opera e ela detém o mercado hoje absoluto do Nióbio no mundo, então a gente tem realmente uma empresa que traz resultados para o Estado e a gente precisa fortalecer, fazer com que esses laços cresçam, que a mina tenha realmente sua reserva preservada por vários e vários anos e que a gente consiga realmente fazer com que o Estado cresça novamente, junto com as parcerias público-privadas, sendo realmente parceiro de todos para que a gente tenha condições de estar crescendo. Então, agradeço a participação do Marcos Antônio, do Ricardo, eu tenho certeza que nas outras audiências a gente vai ter muitas coisas produtivas para a gente tirar o final das três audiências públicas que estão previstas sobre esse assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço. Passo agora a palavra ao autor do requerimento, o deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, senhores deputados, a todos os presentes, resumo da ópera, diálogo, transparência. Então, nesse sentido, eu acho que, obviamente, a audiência está avançando e aprofundando em algo tão importante, mas eu vou na essência. Talvez isso tenha gerado alguns conflitos e, sem necessidade de pedir desculpas, no caso da doutora Uffes, eu me permito, da mesma forma, me desculpar nesse sentido. A falta do diálogo e do conhecimento, talvez, permitiu interpretações distintas. Uma, me permita assim dizer, da empresa achando que a gente não queria ouvir. Foi o sentimento que eu tive ao receber friamente um ofício. Você interpreta, você tem uma interpretação de um conteúdo, ele é frio, porque você não sabe a intenção da pessoa. E, obviamente, faz a gente julgar por ter um julgamento equivocado de um texto que, na minha opinião, naquele momento, interpretei de uma provocação ou de uma ingerência nesse sentido. Se assim o fiz equivocadamente, peço desculpas à empresa, porque senti claramente a boa intenção. Mas, da mesma forma, a empresa, então, tinha entendido que a gente, em nenhum momento, foi isso. Em nenhum momento, da minha iniciativa, do nosso mandato, dos deputados, que assim compreenderam, porque eu pedi apoio aos deputados antes para provar, obviamente, houve a intenção de prejudicar alguém aqui. E aí eu não tenho dúvida de dizer, se a minha opinião aqui for divergente ou se eu estiver em sintonia distinta dos demais, de todos aqui, o sentimento é de buscar uma solução. Senti isso, tanto do presidente Eduardo, da Renata, advogada, e me permito também do próprio Marco Antônio Castelo Branco, que a pergunta que a doutora fez, que o Guilherme fez, se não me engano, o Leonidio havia feito aqui na conversa comigo, porque em quatro anos não foi feito nada, poucas vezes nós vamos ver um gestor, um administrador público com a transparência que o Marco Antônio aqui se dispôs. reconhecer que em três anos ele não deu relevância a um fato que ele não sabia e, ao ser alertado ou descobrir esse fato, ele se empenhou para resolver. Obviamente, há uma dúvida, mas você não fez nada nesse tempo todo? E ele ainda foi duro? Eu fui negligente, sim, ou seja, são poucos que fazem isso. Então, eu queria reconhecer aqui, Marco, que me surpreendeu na hora que você afirma isso também, porque há por trás disso um interesse geral de entender, compreender, mas uma crença de defender aquilo que, redundantemente falando, não acredita. Acreditou tanto que era possível num acordo resolver a partir do momento em que se descobriu. Mas, em todo sentido, desta mesa aqui, eu queria agradecer a todos os deputados pela atenção, pela compreensão. Ninguém aqui está emitindo opinião convicta, está se aprofundando. Hoje, eu entendi um pouco mais daquilo que eu tinha absorvido inicialmente de algumas das informações que eu havia recebido e a gente vai construindo uma ideia. Se, de alguma forma, me equivoquei ou a minha proposta, ela foi equivocada no sentido que eu poderia ter proposto um debate mais amplo e de confronto de ideias, talvez. Mas, a ideia inicial, ela não teve maldade, ela não teve intenção direcionada, ela teve esta intenção aqui, abrir o debate e aprofundar. poderíamos ter pensado diferente e chegado a um consenso mais rápido. Não sei. Até então, estou convicto de que o passo a passo vai nos ajudar. E, no final, nós vamos achar, se tivesse feito isso, agora o se da vida prejudica a gente muita coisa também. Então, tirando o se, nos passos que a gente optou fazer, a gente deu um bom passo aqui. E, se a gente sair daqui, primeiro, sem as convicções, mais certo de que a gente entrou num assunto que merece atenção, aprofundamento, diálogo e busca do entendimento, é esse espírito que, publicamente, me moverá, já era, mas os passos iniciais geraram algumas dúvidas. Então, para não gerar dúvida do que a gente fez, mas, daqui para frente, o espírito é de interesse público, da gente buscar o entendimento de algo que, com todo respeito à empresa, o nosso lado, em primeiro momento, é do interesse público. A empresa comprovando outro lado, não tem problema nenhum a gente mudar. Mas não é aqui o outro governo, ou a defesa do Marco Antônio, ou os outros governos que passaram, e também, nesse caso, se comprovado, tem responsabilidade, não é esse o interesse de defender o governo. É ao ter apresentado um problema, sério, grave, comprovado seja, a gente se empenhe para resolver. Hoje, discutir o passado, como é que fica, e pensar que, daqui para frente, pode ser melhor para todos. Porque, fora de qualquer cogitação, é ser conta uma empresa que gera lucro, benefício ao Estado. Loucura! De minha parte, ou de qualquer um, imaginar que é uma intenção política de ferir ou contrário a uma empresa. Loucura! nunca faria uma coisa dessa. Então, se a gente erra o serafoito, pensar uma coisa e tal, e não conversar tanto, que não paire dúvidas do interesse nosso em buscar, no interesse público, no bem comum, na correção de alguma irregularidade, ou no entendimento conjunto, você não está certo todo aqui, mas você também não, então nós vamos entrar no meio termo aqui, nós vamos encontrar. Por isso, acho que nessa comissão, eu saio, nessa audiência, eu saio tranquilo da intenção, do resultado, obviamente, você tem dúvida, se fizesse assim, poderia ser assim, então vai ter outros momentos, o se eu vou guardar para outros momentos, a gente julgar, não tem condição de julgar, mas na intenção, eu estou muito sereno e convicto de que a intenção foi das melhores, e aquilo que a gente puder melhorar e corrigir, nós vamos fazer. Nesse sentido, eu propus aqui ao presidente, porque a gente tem uma compreensão e um acordo de que as audiências, os requerimentos, nesse sentido, sejam apresentadas, acolhidas em uma audiência, aprovadas na outra, foi assim o resultado desta, mas se houver entendimento da comissão, por consenso, porque não havendo consenso, é a regra que prevalece, mas no consenso, se acharmos pertinente a comissão, então, que a gente pudesse votar o requerimento do deputado, que virou da comissão, que era por iniciativa do deputado Tito Torres, para antecipar esse diálogo com a empresa, entendendo que, no meu conceito, era ouvir o conceito, onde nasceu a problemática, então, ouvir quem saiu e quem levantou isso, ouvir quem está na lógica do poder público, depois ouvir a empresa, mas, talvez, a ordem dos fatores não altera o viaduto nessa brincadeira, mas, foi esse o entendimento. Então, se a comissão se entender, eu me disporia a não quebrar a regra, mas, há momentos que você tem que agilizar, se assim for necessário, que a gente votasse o requerimento, eu até estou apresentando o requerimento de pedido de informações, se puder entrar no mesmo entendimento, não, se for para a próxima que aprovasse, mas que houvesse nesse interesse comum, do interesse público, essa vontade da gente agilizar, aprofundar, buscando, depois, o conjunto da comissão se envolvendo mais no assunto, por exemplo, a gente poder marcar logo, presidente, a visita ao Ministério Público, diante dos fatos que já estão nas mãos do procurador, quais os andamentos que ele tomou, o próprio advogado-geral do Estado, se puder, nesse sentido, se o Marco Antônio tiver alguma informação nova sobre algum andamento desses desdobramentos, se tiver alguma novidade para nos passar, se não tiver, eu acho que a comissão tem que ir atrás disso, mas é com esse espírito que eu queria aqui compartilhar a satisfação, a empresa, a gente se conhecer e tudo mais, porque não há barreira nenhuma, há a busca do nosso lado como ente, como legislador e como fiscalizador de buscar o entendimento para que a gente caminhe forte e muito fortemente e muito bem para frente, sem intenção nenhuma de prejudicar, mas sim de buscar o entendimento na visão do poder público. Então, nesse sentido, eu agradeço a todos os participantes, a comissão e deixo aqui uns encaminhamentos nesse sentido se a gente puder votar esses requerimentos. Muito bem, obrigado, deputado Ulisses Gomes. Vamos colocar em apreciação desta comissão os requerimentos no final dessa reunião. Antes de, ainda temos mais um, um último escrito que eu gostaria de ouvir, mas gostaria de reforçar aqui as palavras do deputado Tito Torres no sentido de tratarmos com muita responsabilidade e será feito assim, com muito compromisso, levando-se em consideração a relevância da empresa, a sua relevância social e econômica para o Estado, que é muito importante, sim, afinal de contas, o nióbio é 100% beneficiado no nosso Estado, o que agrega valor, também temos que levar isso em consideração, mas nós, eu na condição de jornalista, que sou profissional do jornalismo, nós temos alguns colegas jornalistas aqui, nós iremos dar o espaço a todos para que possam fazer o uso da palavra nos momentos e nas oportunidades que nós definimos aqui nesta comissão. Todos terão a oportunidade do contraditório, das falas, isso aqui nós iremos assegurar porque é conduta nossa profissional também. Gostaria de passar então a palavra ao Marco Aurélio Caroni do jornal Viu o Mundo. Senhor presidente, deputado Ulisses, obrigado por essa oportunidade. Eu, há aproximadamente 18 anos, acompanho a relação entre CBMN e Codemig. Fico aqui, de uma certa forma, assustado, imaginando que nada disso esteja acontecendo, porque esta casa, desde a década de 90, tem conhecimento dos prejuízos maiores do que esse, que é a relação entre CBMM e Codemig causa. Eu tenho todos esses documentos e, se os senhores quiserem, é só me convocar que eu trago. Vejo o presidente, doutor Marco Antônio, empresário ilustre, administrador inquestionável na competência, falar da surpresa, mas não via de falar da surpresa de que existe no Tribunal de Contas de Minas Gerais uma decisão tomada pela corte plena do Tribunal de Contas para que fosse feita uma auditoria na Comipa. E a Codemig vem sucessivamente proclastinando, pedindo para que essa auditoria não seja feita. Se os senhores quiserem os documentos, eu trarei para os senhores. Já existe, já existe, inclusive, uma decisão do pleno nesse sentido para que fosse feita, e uma decisão de 2008, para que fosse feita a auditoria na Comipa. este inquérito que está no Ministério Público é apenas uma partezinha pequena, mas muito micro, que diz respeito a um estudo feito pelo Instituto da Universidade Federal para apurar no exterior a diferença que existia entre a cotação do minério vendido e o minério contabilizado. Isso foi requerido pelo Ministério Público diversas vezes ao Tribunal de Contas, porque isso foi encomendado pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas nunca entregou. Inclusive, para alguns membros do Tribunal do Ministério Público, entendem que um promotor foi afastado por insistir nesse inquérito. Para os senhores terem uma noção da gravidade do que é, a CBMM hoje tem no exterior várias subsidiárias que jogam seu custo no custo do produto sem nenhuma autorização da Codenig ou mesmo do Estado, baseado apenas num, eu tenho a documentação, doutor Marco Antônio, eu posso trazer, baseado, e isso quem disse foi o presidente da CBMM, baseado num ofício do então presidente da Comipa, eu miro o nascimento, dizendo que era uma boa ideia abrir subsidiárias. E essas subsidiárias em países, eles jogam o valor integral e mais, e mais, bem mais. Aí é que os senhores vão assustar. A CBMM fecha o câmbio com meses de antecedência e faz a aplicação financeira. Sabe quanto a Comipa e a Codemig recebeu desta aplicação financeira durante todo esse período? Zero. Mesmo no período de inflação da década de 80, em que era 200, 300, o presidente da CBMM declarou, e eu tenho a declaração dele, de que não fazia o pagamento porque o contrato não previa. Como aqui agora, estou vendo dizerem, a questão da jazida, há um desentendimento, nós vamos partir para um arbitramento, algo assim no mundo fantasioso, porque há 18 anos é isso que se escuta e em momento nenhum se leva a sério que o que a CBMM paga ao Estado de Minas Gerais, valor idêntico e mais 15% ela deixa de pagar, em função das aplicações financeiras, e isso é fácil de constatar nos balanços, está certo? em função da introdução de custos diferentes àqueles que deveriam estar. Então, o presidente, para concluir, se o senhor quiser, o senhor me convoca, eu trago essa documentação, entrego os senhores e os senhores vão se deliciar, porque, na verdade, essas diversas administrações, e não é da última administração, não, o doutor Marcantoni realmente se empenhou diversas vezes em querer revisar, em querer fazer com que a coisa, mas não consegue, as forças são muito grandes, na verdade, desde a edição, desde a celebração desse contrato, a Comipa vem, a Comipa não consegue fiscalizar o número de caminhão que sai, ela não consegue. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, meu objetivo é perguntar, o doutor Marcantoni, por que vocês não querem que a auditoria seja feita na Comipa? Obrigado, viu Marco Aurélio, com a palavra, doutor Marcantoni. Jornalistas, sinto muito, eu conheço alguns dos seus trabalhos, mas vou refutar todos eles, todos eles. Tribunal de Contas do Estado, e nesse ponto, nós somos juntos com a CBMM no mesmo entendimento. Por que? Nós temos um contrato do ente público com o ente privado. É uma sociedade de controle compartilhado e o Ministério Público quer colocar a verificação de contas da Comipa sob jurisdição do Tribunal de Contas do Estado. Nós somos contra. Nós somos contra porque o ordenamento jurídico do Brasil não permite estender a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado para as contas da Comipa. Não permite. Defendemos a posição junto com a CBMM. Quem tem que controlar a CBMM, a Comipa, é a Codemic. Os órgãos de controle vão controlar a Codemic, vão ver se ela faz o trabalho dela direito. Nós estamos em movimento aqui com problema na região da Comipa. O Tribunal de Contas do Estado tem um procedimento, uma decisão judicial que nós estamos pedindo a rescisão. A Comipa não é parte da jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais porque a Comipa é uma sociedade em controle compartilhado, o Estado não tem controle político dela e por isso ela não deve ser fiscalizada. Não é porque vai esconder as coisas, não. Porque o ordenamento jurídico brasileiro não permite. E eu sou nesse ponto, junto com a doutora Renata, vamos lá, brigamos e estamos de acordo, o Tribunal de Contas vem em cima da Codemic, briga com a gente, reclama com a gente, cobra da gente e não da Comipa. Subsidiária no exterior, eu não aceito, eu não aceito que o senhor fale que a ACBMM fez, através da criação de subsidiária no exterior, um artifício para esconder lucros que o exterior o Estado teria direito. Isso não é verdade, nunca foi verdade e o próprio Tribunal de Contas verificou no procedimento que foi aberto em 2014, 2013, na verificação de contas do governador, que confirmou não existe, não existe. Toda a regra do contrato está lá, inclui-se a subsidiária do exterior como braço de venda do nosso NIOB, os custos de comercialização, o contrato manda colocar dentro, é custo e cuidar, nós pagamos em 5%, mas está escrito o contrato, então não tem nada esqui, não tem nada escondido. Tem a questão da variação cambial, porque o ordenamento cambial no Brasil não é uma loucura, a Receita Federal muda a data de fechar câmbio, como que eu vou apurar o imposto lá, como que eu vou compensar o imposto aqui, tivemos muita discussão, aprendemos muito com a CBM, então, subsidiária no exterior, do meu conhecimento, e se o senhor viu aí que eu fui incisivo em coisas que são relevantes na economia, em acompanhar isso, eu sou contrária, completamente contrária ao que o senhor está dizendo, a subsidiária no exterior são transparentes, são geridas para o melhor negócio do NIOB, é bom ter lá no exterior e vender lá, e não existe nem a sombra de prejuízo para o Estado de Minas Gerais o fato de parte do NIOB estar sendo vendido lá, inclusive a gente recebe o dinheiro inclusive um pouco antes, porque já contabiliza parte do que eu mando para lá, ainda não foi vendido para o cliente, como faturamento aqui. Aplicação financeira, aplicação financeira da gestão, e isso foi motivo das ações judiciais e da briga que teve lá em 1992, com a ação de obrigação de prestação de contas que a Comig fez com a CBMM, prestação de contas, você tem que me prestar conta do ganho financeiro, aí a CBMM botou outra ação, não, não tem que fazer, rodou quatro anos na justiça, não resolveu e fez um acordo, e resolveu, e existe um documento, um adendo ao nosso contrato, que é claríssimo, quando faz adiantamento de câmbio, de câmbio, como que a gente participa, se a gente recebe na frente, se a gente recebe, se nós vamos receber, como que nós compensamos a variação cambial das obrigações futuras, dos pré-pagamentos de exportação, sinceramente, senhor Caroni, os três pontos que o senhor disse, não vejo nenhum tipo de sustentação para trazer a essa discussão que nós estamos focando na questão do cumprimento do contrato e, na minha opinião, de um desequilíbrio ou de um eventual desequilíbrio de lágrima de nióbio. Não tem nada a ver com essas questões que o senhor falou. Bom, garantidos os direitos de fala, a gente declara encerrada essa audiência pública dizendo, mais uma vez, reforçando que esta comissão não tem preguiça e nós vamos ficar aqui o tempo necessário, já são quatro horas, vamos ficar aqui o tempo necessário para poder esgotar todos os assuntos. Antes de finalizar, nessa terceira parte, na segunda fase, eu passo aqui a apreciação e o requerimento, votação do requerimento 1525, barra 2019, que é o requerimento que diz que os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos dos termos regimentais que seja ouvido o presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, senhor Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, então, o requerimento de número 1525 em caráter de excepcionalidade, como foi dito aqui pelo deputado Ulisses Gomes, e o requerimento de comissão. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Eterno que seja encaminhado ao presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, pedido de informações sobre a exploração de nióbio no município de Araxá nos últimos cinco anos, especialmente os balanços publicados nesse período, detalhamento dos custos de produção por tonelada, o volume de vendas de nióbio e as notas fiscais emitidas, o demonstrativo dos valores declarados à receita estadual, bem como o demonstrativo dos valores repassados à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Esse requerimento está sendo recebido por essa comissão para aprovação na nossa próxima reunião de comissão. Para as considerações finais, não havendo considerações finais, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. 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 Obrigada.